Prorrogação, vamos para o tiro livre direto, caso aconteça o empate, aos 90 minutos de bola rolando. Eu já estou com o timaço aqui prontinho para análise do jogo. Estou com o time de primeira linha, começando com você Jairo Peçanha. Um carinhoso abraço, viva o esporte e uma grande jornada para todos nós Jairo. Pois é filho, aquele abraço a você e a todos os telespectadores. Na decisão, na Série B do Futebol Cateado, duas melhores equipes das 12 que disputaram o campeonato, as duas melhores chegaram ao ápice da competição. E com certeza eu creio que vamos ter um jogo aberto. O técnico Roy, Antônio Carlos Roy, pelo Rio Branco de Venda Nova e o técnico Vévé do São Mateus. São treinadores audaciosos e com certeza vamos ter um grande jogo neste palco lindo e maravilhoso que é o estádio Kleber Andrade Ferreira. Expectativa, clima, ambiente, atmosfera boa para o jogão. Hélio Roberto, comentarista da nova geração, um abraço a você, boa jornada. Um abraço Ferreira, boa jornada para a gente. Expectativa de um grande jogo, dessa partida entre os times que foram favoritos desde o início do campeonato. O Rio Branco e o Jaguaré não se enfrentaram, um foi líder de um grupo, outro líder do outro e se enfrentou agora pela primeira vez no campeonato na final. Então, sai aquele peso do acesso, conseguiram o que mais buscavam no campeonato, subir para a Série A. A gente espera que sem esse peso, seja um jogo aberto, que os times vão para cima e façam uma bela partida no Kleber Andrade. Muito bem, linha aberta, sinal verde. Vamos ao campo de jogo, estádio Kleber Andrade pedindo passagem. Vamos ao destaque do Jaguaré, Wagner, xaló, carinhoso abraço a você. Viva o esporte, uma grande jornada, rapaz. Muito boa tarde Ferreira, todo mundo ligado com a gente aqui na TVE. O Jaguaré, dono da melhor defesa do campeonato, chega para essa final buscando coroar o título, coroar o acesso com esse título e seu retorno 13 anos depois à elite do futebol capixaba. E com isso eles tentam ganhar essa partida com seu trio de ataque que fez 12 gols. Carlos Vitor, Rael e Marco Dinho, destaque ofensivo do time comandado pelo bom técnico Vévé Ferreira. Legal, bacana, é a TVE, imagem limpa do futebol, do esporte do Espírito Santo. Aqui seu time joga em casa, já tivemos o destaque do Jaguaré. Vamos ao destaque da equipe de Venda Nova do Imigrante, o Rio Branco, o Tricolaço das Montanhas do Espírito Santo. Espaço aberto, Isabela Toscano, viva o esporte, boas jornadas, Isa. Ei Ferreira, muito boa tarde, boa tarde para todo mundo. Olha só, está quente aqui, está uma média de 30 graus, pode influenciar nos jogadores dentro do gramado. Mas vamos falar de como vem o Rio Branco para hoje, né? Lembrando que o Rio Branco vem de uma vitória contra o CTE por 3 a 0, teve gol de Luiz Felipe, Tonoli e Marquinhos. Marquinhos que hoje, junto com o Arthur Sanches, não participam do jogo da grande final, porque tomaram o terceiro cartão amarelo e estão suspensos então da finalíssima. Só que aí o técnico Roy optou por manter o Neguete e o Pepeu de titulares no jogo de hoje. E olha só, Ferreira, a festa bacana que a torcida do Rio Branco está fazendo. Tem até a fúria tricolor aqui com os seus instrumentos para assistir o time do coração, Ferreira. É o clima do estádio Flamengo Andrade, a atmosfera está bonita, o ambiente está colorido. É tarde de decisão, torcedor. As duas equipes já estão na elite do futebol capixaba para a temporada de 2024, né, Cairo? É verdade, as duas equipes merecidamente na série A do futebol capixaba. E vamos ter, com certeza, a cada dia nós estamos sentindo o clima do capixabão. O 2024 vai ser realmente um dos melhores da nossa história. E o Rio Branco do Vida Nova, se não tem o Arthur Sanches fora do jogo, vai ser um Neguete muito experiente. Então o técnico Antônio Carlos Roy tem peças importantes no banco e uma delas é o Neguete que vai realmente dar conta do recado, eu creio, na zaga do Rio Branco. Valeu, Jairo Peçanha. Vamos agora ao primeiro card, é isso, Hélio? Vamos aí ver como é que veio esse time do Jaguaré, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos aproveitar esse espaço do Monumental de Campo Grande. O Jaguaré, o time base, né, que tem sido repetido pelo Vévé algumas partidas já, né? A gente vê a experiência desse time, né? Todos jogadores muito conhecidos do nosso futebol, talvez o Rafael Silva e o Caio Lino, mas que é uma defesa que tomou um gol, essa dupla de zaga, né? E como aí, ó, a gente vê, ó, Dodô, João Paulo, Jonas, Carlos Vítor, Rael. Rael ali que subiu o acesso ali do Serra em 2017, né? Rael Cruel, né? Um time muito experiente e acho que é esse que é a base do time do Jaguaré. Experiência. É um time muito, tem muita consistência e experiência. Então vamos agora na sequência ao Rio Branco da charmosa e gostosa. Venda nova do Imigrante na tela. Vamos pra tela, vamos nessa. Comparando, o Serra, a gente viu um time extremamente experiente, conhecido, né, do time do Jaguaré. Já no Rio Branco a gente vê muitas caras mais novas, o Luz Felipe, o Pinotti, o Renzo, que veio do Vitória, mas é um jovem jogador, né? Mesclado, Pedro Zanetti, um excelente goleiro, mesclado com alguns jogadores até com uma história já com o Rio Branco. O Neto, o Canário, o Tonoli. Então foi uma aposta diferente que fez o Rio Branco. Foi essa mescla de juventude e experiência. Muito bem, tá aí. É o capixabão da Série B na tela da TV daqui a pouquinho, hein? É pura emoção. Vamos sentir o clima do jogo, olha a galera chegando. Manifestação do povão. É uma verdadeira festa. E essa cobertura de fôlego da TV, mais uma vez, marcando história. Valorizando, apoiando, incentivando o esporte amador, o futebol profissional da nossa terra. Pois não? E a torcida pessoal aí do goleiro Pedro Zanetti, que não veio com a primeira forma. Com os cartazes aí do Pedro Zanetti. Que, por sinal, é um goleiraço, viu, Hélio? Uma grande revelação dessa Série B. O Pedro Zanetti é um excelente goleiro. Jovem, pega muito. E que nível técnico sensacional do Campeonato Capixaba da Série B, que na minha opinião é Série A. É time grande, não tem pra ninguém. Olha o quarteto aí, com a responsabilidade pra conduzir o espetáculo de daqui a pouquinho, aqui no Monumental de Campo Grande. Maricota. Pois não? A Maricota aí, Pedro. A Maricota. Olha aí, a danadinha gorduchinha. Cheia. Que beleza, minha gente. Mais uma cobertura de fôlego da TVE. Lado a lado com você. Valorizando, apoiando o esporte da nossa terra. Olha a torcida do Rio Branco de Venda Nova aí, ó. Charme, elegância. O frisson do torcedor. Eu tô falando pra você, telespectador amigo, não tenho dúvida nenhuma, hein, que teremos um espetáculo de primeira linha, de primeiríssima qualidade. Em ritmo, em clima de decisão. O palco já está iluminado. Quando eu falo que é um teatro ao ar livre, será que eu estou equivocado? Olha aí, as moças bonitas lá de Venda Nova. Entrando no campo de jogo, a equipe do Jaguaré. Entrando no campo de jogo, o quarteto da arbitragem. Entrando no campo de jogo, o Rio Branco de Venda Nova. Aguenta, coração, tamanha emoção. E eu já estou aqui, me sentindo verdadeiramente um torpedo, um canhão pra levar tanta emoção para o seu coração. E participe conosco. Vamos fazer uma jornada participativa, interativa, movimentada e determinada. Participe nas nossas redes sociais. Arroba TV Espírito Santo. Pelo Facebook, Instagram, YouTube. Eu preciso e eu quero a sua participação. Vamos quebrar tudo. Olha o Dodô, que cabeleira é essa, hein, Dodô? Cheio de sacanagem, o grande Dodô. Bola sabida, hein, Helio? Com certeza um destaque do time do Jaguaré, no lateral esquerdo. Ele gosta de mudar o cabelo, variar. Acho que já ficou assim, meio comum, aquele descolorido mais amarelo. Então ele inovou e meteu o rosa. É, outubro, outubro rosa. Muito estilo, Jário, muita característica, beleza. É, sim, sempre criativo, Dodô. E tem também muita bola, joga uma bola redonda, como você gosta de falar. Dodô que jogou e vai continuar jogando no Vitória Futebol Clube na temporada 2024. Aí os jogadores do Rio Branco, é, de Venta Nova do Imigrante. Muita criança também no campo de jogo, como é bom, olha que coisa, que imagem linda. Que imagem excepcional. Que maravilha tá aí a confraternização dos atletas, também com o quarteto. Com a responsabilidade de conduzir essa grande decisão que você vai acompanhar. Tintim pro Tintim, na super tela. O Imagem HD Cristalina da TV, porque aqui a imagem é limpa pra você. Do futebol capixaba, seu time joga em casa. E falando pra você com muita classe e categoria, tudo que acontece no dia a dia, você confere aqui no TV Notícias. Você quer saber um pouco mais do Espírito Santo em economia, política, esporte, saúde, educação e cidadania? TV Notícias, de segunda a sexta, sempre às 18h30, na apresentação do jornalista Guilherme Kraus. Vamos conferir a equipe daqui a pouquinho, vamos conferir a equipe daqui a pouquinho. Olha o trio de arbitragem aí, Wesley, o árbitro central da partida que tá na meiuca aí, olha. É o Wesley Silva dos Santos. Assistente número 1, Catiúcia Berg. Assistente número 2, Márcio Roberto Berg. Árbitro reserva, Luiz Felipe Laia. Olha aí, foto oficial dos dois times. Aí o Rio Branco, polenteiro. Gosta de uma polenta, Jairo Peçanha. Diga pra gente, Jairo. Bom demais, polenta. Seu Jaguaré. É, o Jaguaré, perdão, o Jaguaré. Agora sim, aí tá o Rio Branco de Venda Nova. São dois times, né? Mas de qualquer maneira você gosta de uma polenta, né, Jairo? Polenta, com certeza, bom demais, né? Polenta com arroz, com qualquer acompanhamento, pega bem. E o café do Conilô. O Jaguaré é a terra do café. Conilô, meu presado Ferreira. São dois times com as cores da Itália, de cidades que tem, né? Colonização italiana, o Jaguaré e Venda Nova. Beleza, olha o marcudinho aí, ó. Bola sabida, bola cheia. Olha aí, agora. Vamos pra ver, vamos ver agora, né, Jairo? Diga lá, Jairo. Os capitães, Jonathan, pelo Jaguaré. E Canário, pela equipe do Rio Branco de Venda Nova. Vamos tentar ouvir. Vamos pro clima do jogo, no ambiente do jogo. Sim. Ok. Que maravilha, vamos agora às escalações, começando pelo Jaguaré no clima. Você confere a equipe do Jaguaré. O goleiro Paulo Henrique, lateral direito, camisa 2 para Cássio. Camisa 3, Rafael Silva. Quarto zagueiro com a camisa 17, Caio Lino. Ali, compondo a cozinha com a camisa 16, tem Dodô. Vamos para o quarteto de meia cancha da equipe do Jaguaré. 5 para Jonathan, 15 Carlinhos, 8 João Paulo, 10 Carlos Vitor. Na linha de frente, 11 Marcudinho, 9 Rael Cruel. Técnico, VV. Rio Branco de Venda Nova do Imigrante, na super tela da TV. 12 para o goleirão, Pedro Zanetti. Lateral direito, camisa 2, Douglas. Camisa 3, Neguete. Quarto zagueiro, Kenerson. Lateral esquerdo, Neto Chará. 5 para Yuri Santana, 11 Renzo, 8 Canário, 20 Pepeu. Linha de frente, Gustavo Quartilheiro. Tonoli, Quartilheiro do Campeonato. Camisa 7, 9 Luiz Felipe. Técnico, Antônio Carlos Roy. Aí o hábito central da partida, Wesley da Silva, Katiuska, Maia, Berg. Auxiliar número 1, auxiliar número 2, Márcio Roberto Berg. Tá tudo pronto, torcedor amigo. E quando eu soltar a minha voz, por favor, entendem. É apenas o meu jeito de viver o que amar. Porque quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo do futebol capixaba. É a vida, gostosa e colorida de ser vivida. Bola vai rolar solta. Três equipes no campo de jogo, inclusive a TV. Trilando o apito, o árbitro. Futebol, minha vida. Futebol, minha alegria. Futebol, uma das razões do meu viver. A partir de agora, o que vale é bola na rede. Primeira estocada pela ponta direita na subida ali. Do lateral direito, da equipe do Jaguaré, que era o bom jogador, Caso. Bola sobrando pela quarta zaga. Vem dominando o Jonathan. Para, faz o break. Um pouquinho mais atrás agora com o Dodô. Se organiza aqui. Se ajeita aqui no campo de defesa. Dodô domina com a camisa número 16. Toca a bola pela quarta zaga. Recolhendo ali, cai o lindo. Já toca no espaço vazio procurando o Rafael Silva. Início de espetáculo. É a grande decisão do campeonato capixaba da Série B. É jogo único. As duas equipes já estão na elite do futebol capixaba. Temporada 2, 2024. Bola solta. Organiza. Para. Visualiza os companheiros. Rafael Silva. Toca a bola curta. Cai o lindo. Recebe. Domina. Para. Faz o break. Bola longa pela ala direita procurando o Casio. E dominou com o peito. Botou no terreno. O Chará Neto. Sabe tudo o Chará. Vem dominando pela quarta zaga. É dominada ali a Kennerson. Para. Faz o break. Tenta acionar pelo comando de ataque. Na subida agora. Da presença de Pepeu. Recolhe pela meia. Uma bela jogada pela meia direita. No grande sino. Para o antigo mestre espetáculo. Já toca a bola pela ala direita. Na subida agora do Douglas. Visualiza. Ela vem embora. Cruzada na boca do gol. Estica a perna. Toca na bola ali o Caio Lino. Recuperação do Douglas. Vai para a linha de fundo. Tenta o cruzamento na boca do gol. Afasta a zaga. É o início de jogo. Bastante movimentado. Na primeira boa jogada. Da equipe. Do Rio Branco de Vendanova. Pelo campo de ataque. No replay. Bola tocada. Estica a perna. Ela vai pela linha de fundo. É escanteio. Primeiro do jogo. Favorecendo o Rio Branco de Vendanova. Na marca de 1 minuto. 52 minutos. Eu estou falando. Da expectativa é de um jogo emocionante. Empolgante. Aguenta coração. Tamanho emoção. Escanteio. De pé trocado na contramão. Está aí a presença do Canário. Capitão da equipe. Lá vem bola. Cruzada. No interior da pequena área. Sai de Munhecaço. Paulo Henrique. Alivia. Partialmente o perigo da boca do gol. A bola vem sobrando pela minha direita. Arrita de longa distância. A bola vai à direita do goleirão. No primeiro bom momento da equipe do Rio Branco. É o Pepeu. Habilidoso. Gingou na primeira. Sassaricô na segunda, Jairo. O Rio Branco de Vendanova tomando a iniciativa do jogo. Com duas boas jogadas. Colaborando aí com o erro do Dodô. E foi pra frente. Ganhou o esquenteio. E Pepeu chutou. Mas passou à direita do goleiro. Do... Do goleiro... Do... Paulo Henrique. É, Paulo Henrique do Jaguaré. É TVE Esporte. Segunda-feira, às 19 horas. Valorizando, apoiando, incentivando o esporte amador. E o futebol profissional da nossa terra. Você tem o quanto marcado. Segunda-feira, às 19 horas. Na TVE. TVE, TVE pra você. A imagem limpa do esporte. Porque esporte também é cultura. E lá vem a equipe do Jaguaré. Bola solta pela lá na direita. Era o João. O João Paulo. Jogada individual, pessoal. Arriscou pela meia direita, pelo corredor central. É muito habilidoso ele, hein, Helio? Sim, um jogador que vem se destacando nos últimos anos no futebol capixaba. Principalmente no Vitória, né? Até emprestado. O Jaguaré, ele que vai voltar pro Vitória pro Capixabão 2024. E a gente já vê, Ferreira, algumas características dos dois times nesses primeiros minutos, né? O Rio Branco de Vendanove é um time que tenta acelerar bastante o jogo. Principalmente pelas duas laterais, né? Tem o Neto e o Doug, os dois laterais que apoiam muito. E tenta centralizar pros atacantes ali. O Tonoli e o Luiz Felipe, né? Dois atacantes que fazem muitos gols. E o Jaguaré, né? A expectativa é o quê? Tente tocar mais a bola. Um time que tem muita qualidade técnica. Então, acelera o jogo às vezes também. Boa, João. Mas tenta manter mais a posse. Olha o bebê aí. Esse é o treinador do... Bebê, treinador da equipe do Jaguaré. Bola tocada. Falando do Jaguaré, tem uma galera já acompanhando a gente lá, hein? O Marcelo Preti, o Jair, o seu e o Beto. Do Camisinha Futebol Clube. Rapaziada criada lá em Vila Garrido. Mas mora hoje o Jaguaré. Amigos do Enio e também do Elinho Bacalhau. Um abraço, audiência massacrante da TV em todo o estado do Espírito Santo. Eu estou falando com o Espírito Santo no Brasil e pelo mundo, pelas redes sociais. Bola tocada com o Rafael Silva. Domina. Toca a bola agora com o Caio Lino. Um pouquinho mais atrás na presença agora do João Paulo. Visualiza. Marcação começa. Meio campo. A equipe pulsona da equipe do Rio Branco de Vendanova. Não dando espaço. Tem dificuldade em sair do meio de campo para o ataque. Bola sobrando com o Jonathan. Vira agora pela ala direita. Castro se apresenta. Corre pelo corredor central. Domina. Um pouquinho mais atrás. Na subida. Faz a diagonal. Na paralela. Tenta na diagonal ali. Na referência. Chega Neguete. Dominando e tocando bola rapidamente com o Neto. Passa e sai errado. Dominando agora Carlos Vitor. Para. Faz o break. Ele tentou no pivô. Na referência. A bola vai sobrando com muita tranquilidade. Para Pedro Zanetti. Que sai jogando manualmente. Aqui pela ala direita. Tocando bola. Esse camisa número 8. É muita bola. João Paulo é um cracaço de bola. Viu Jairo. Pois é. E tem ao seu lado mais 5 jogadores. Um sexteto do Vitória. Que estão jogando no Jaguaré. Dodô. Jonathan. O Carlinhos. João Paulo. O Carlos Vitor. E Marco Dini. Isso aí proporciona. Além do talento dele. Realmente tem os seus companheiros de Vitória. que ajudam nesse contexto aí do entrosamento da equipe do Jaguaré. Ferreira. Muito bem. Tocando bola pelo campo de defesa. A equipe do Rio Branco de Venda Nova. A bola sobrando agora com o Neguete. Segura. Morreu de velha. Toca. Bola com o Kennerson. Bata o zagueiro. Vem dominando. Ali na cabeça do grande circo. Empurra. Bola solta. Bola longa. Bola esticada pela ponta direita. É com o Tonoli. Recolhe. Para. Faz o breque. Cruzamento na boca do gol. A bola vai pela linha de fundo. Apenas o tiro de meta favorecendo a equipe do Jaguaré. Quem estava apresentando ali para a jogada tinha o Canário. Tinha o Pepeu também. E o Luiz Felipe. Arrancando pela meia. O camisa número 9 inteiro no teu vídeo. Ele sentiu ali uma boada na carteira de identidade. Mas está tudo limpo e liberado, torcedor amigo. Na marca de 6 minutos, 25 segundos, etapa primeira. Ninguém descobriu o caminho do gol. É decisão. É jogo único. Que você acompanha pela TV. É a cobertura de fôlego. E mais do que nunca eu digo para você. Você sabia? A Rádio Espírito Santo agora está na frequência modulada. 89.1. Por sinal, um sonsaço. Um som cristalino. E você vai acompanhar o esporte em primeiro plano. De segunda a sexta. Com a equipe amassaladora do Rádio Esportivo Brasileiro. Agora na 89.1. A primeira do seu rádio. Diga Jairo, um detalhe. O goleiro Paulo Henrique sendo atendido ali. Algum problema ali na chuteira. Mas já foi regularizado. E segue o jogo. 0 a 0. Na decisão da Série B. Simbora. Vamos para o jogo, torcedor. Bola tocada pela zaga central. Rafael Silva. Um pouquinho mais atrás agora com Caio Lino. Se apresenta na jogada Dodô. Para. Faz o break. Recolhe pela meia. Tocando bola agora com o Jonathan. É camisa número 5. Visualiza. Tira um panorama aqui do Monumental de Campo Grande. Deixando bola solta com o Rafael Silva. Castro se apresenta. A marcação agora é alta, hein? É linha alta lá em cima da equipe do Rio Branco. Viu, Hélio? É isso. A gente vê até o Canário, né? Ele sai lá do meio campo para vir aqui, né? Ajudar essa marcação em cima. Que tenta dificultar essa sede de bola do Jaguaré, né? O Roy sabe. O Jaguaré... Olha a bola tocada pelo corredor central. Cabeça na bola. Ela vai pela linha de fundo. O Neguete tentou ali atrasar a bola. Se equivocou na jogada de Cucuruto. Linha de fundo. Descanteio. Olha ele aí. É o macudinho. É habilidoso. É serelepe. É moleque travesso esse garoto. É bola sabida. Na marca de oito minutos, escanteio. É o primeiro escanteio favorecendo a equipe do Jaguaré. Lá pelo setor de ponta direita. À esquerda do teu rádio. Olha os dois zagueiros aí. O Rafael Silva e o Caio Lino. Dois zagueiros do Jaguaré. Já no interior da grande área. Para tentar ali. Cabecear e cabecear bem aí. Atenção, torcedor. Escanteio favorecendo. João Paulo na bola. Cruzamento na boca do gol. Chegou de cabeça ali. Tonoli tirando o perigo parcialmente da grande área. Bola sobrando pela meia. No bate e rebate. Tocando ali com o Tonoli. Bola sobrando pela meia canhota. Dividiu com ele. A bola sobrou agora. E veio com o João Paulo. Tentou no corredor central. Chega a zaga. Despacha de qualquer maneira pela linha lateral. Em arremesso manual. Favorecendo a equipe do Jaguaré no campo de defesa. Então como eu falava, Ferreira. O Roy sabe dessa característica do Jaguaré de tocar a bola. Então o que ele está fazendo? Está posicionando o seu time muito bem. Para dificultar. Deixa ali o Jonathan pé de pato. Ele volta ali entre a linha de zaga para tentar sair com a bola. Mas ali. Enquanto tocar a linha entre a zaga. O Rio Blanco está satisfeito. Posiciona esses três jogadores aí no meio. Para dificultar essa saída de bola. E está funcionando até agora. O Jaguaré está tendo que sair da sua característica. E tentar algumas bolas mais longas. Gente que é gente que se liga na gente. Alô Beto Falqueto. Alô doutor Fernando Santório. Médico especialista em medicina de família e comunidade. E também medicina esportiva. Ele é sobrinho do Beto Falqueto. O doutor Fernando Santório. Que é um apaixonado pelo futebol também. Viu Jairo? Família tradicional. De cariacica. Enfim. Realmente apaixonado pela medicina. E sempre fazendo bem. A toda a população do nosso estado. Isabela Toscano. Chamou, falou. Solta a voz a Isa. Ladrão. O que vocês estavam comentando sobre a marcação do Rio Branco. É exatamente isso que o Roy está tentando pôr em prática no campo hoje. Está sempre chamando a atenção do Renzo e do Yuri. Que são dois volantes ali. Que estão trabalhando bem no meio do campo. Está aí a observação da repórter Isa Toscano no campo de jogo. No clima. No ambiente do espetáculo. Bola tocada. João Paulo recolhe e domina. Sassarica na primeira. Bola longa. Cumprida. Procurando o Cássio. Lá pelo lado direito. A bola vai aos braços do goleiro Pedro Zanetti. Pedro Zanetti. Visualiza. Tira um panorama. Na marca de 10 minutos, 29 segundos. Etapa primeira. Jairo Peçanha me diga uma coisa. Quem é que sai na frente aí? O jogo está por igual. Está equilibrado. Muito equilibrado. Conforme toda semana nós já afirmamos desse equilíbrio que estava previsto para essa decisão. Dois treinadores experientes. Duas equipes bem formadas. E o equilíbrio renda até o presente momento. Muito bem. Jaro Peçanha. A bela observação do nosso Jaro Peçanha. Olha o Andrezinho, hein? Andrezinho que jogou no Vitória. Andrezinho que jogou no Tupi. Jogou no Rio Branco. Foi para São Paulo no Palmeiras. Está ligado na gente. É gente que é gente. Que se ligue na gente, além de ser uma figura humana. Andrezinho é o filho que todo pai queria ter, que toda mãe queria ter. Sempre acompanhando e valorizando a TV. A TV é a imagem limpa do esporte. Esporte também é cultura. Bola tocada pela ala direita. Bola sobrando aqui na presença do Carlos Vítor. E pula a bola boa para o João Paulo. Recolhe no mano a mano. Visualizou o cruzamento na boca do gol. Sai bem o goleiro. Atento o goleiro Pedro Zanetti. Numa bola perigosa. Porque já tinha o Rael Cruel. Olha ele aí, ó. Camisa 9 na jogada. E Ferreira, a gente viu em alguns jogos do Jaguaré. Nessa série B. Isso. Às vezes o time parece que está lento. Está com dificuldade. Está sendo pressionado. Mas com poucos trocos de passos chega no gol. Olha aí. Bola sobrando. Ia pelo corredor central. Pelo corredor central afunilou. E a bola vai pela linha de fundo. É o Dodô. Muito estilo e muita característica do bom jogador Dodô. Eu já estou sentindo, já estou destacando para vocês, viu. Olha o Vévé. Esse é o grande Vévé. Conhece tudo do futebol capixaba. Além de ter sido ponta direita. Ah, olha. Abelidoso. Série Lep. Bom de bola. É o Severino. Que você conhece bem. A história do Severino. Mas quem colocou o apelido dele de Vévé fui eu. Pois é. Com todo o respeito que eu tenho o nome Severino. Mas quem botou o Vévé fui eu. Pois é. Vévé a Travaltinha. E desce a ladeira. A equipe do Rio Branco pelo lado do Canhoto. É perigo no corredor central. Boa bola tocada. Dominando a presença marcante de Tonão ali. Tentou de longa. A bola vai pela linha de fundo. Apenas o tiro. Era o Felipe. Bom jogador Luiz Felipe. Camisa número nove. Confira no replay. Bola tocada. Ferreira. Ele virou, rabiscou, dominou, visualizou. A bola sai à direita do goleiro Pedro Henrique. Diga aí, Wagner. Ferreira, essa é a tentativa do atacante do Rio Branco. É muito difícil fazer gol no time do Jaguaré. Tem a melhor defesa do campeonato com apenas um gol sofrido. Lá no dia nove do nove contra o São Mateus. Olha aí. Olha, bola solta pelo Camboriataque. Bola sobrou. É Marcudinho. Dominou. Lá vem bola. Cruzada no interior da pequena área. Bem o goleiro Pedro Zanetti. Catou no segundo andar. Já sai jogando manualmente. Lá vem a resposta. Lá vem o contra-golpe. Bola tocada com ele. A presença do Gustavo Tonoli. Recolhe, para, faz o breque. Se recompõe totalmente a zaga da equipe do Jaguaré. Bola solta pela meia. Dominando agora Yuri Santana. Trabalhando jogada agora Coneto. Alimenta o ataque. Lá vem bola. Cruzada no segundo pau. Cabeça na bola no cucuruto ali do jogueirão, que é o Caio Lino. E a bola vai pela linha lateral. Arremesso manual. Tempo de ataque. Setor de ala direita. Na marca de 14. Tem 14 minutos. Chegando agora para 14 minutos. 0 a 0. Lá vem Douglas. Cruzamento na boca do gol. Bola sobra pela meia direita na disputa. Rael vem buscar encomenda. Aqui atrás. Como se fosse um meio campista. Fez a proteção na dividida. A bola vai pela linha lateral. Arremesso manual favorecendo a equipe. Do Rio Branco de Fentanova. Ferreira. Diga. Chega mais. Complementando a informação do Xaló. Ele falou que a melhor defesa é do Jaguaré. E o melhor ataque é do Rio Branco. Tem 24 gols no campeonato. Então é a melhor defesa brigando contra o melhor ataque hoje. Olha aí o Rael sentindo ali na altura da coxa. Mas não deve ser nada demais. É um monstro também. Tem cheiro de louco. Ele é um guerreiro. É um guerreiro. TVE Revista. Um programa com música arte. Para você que acompanha totalmente a TVE. Muita música. Muita arte. Para você, minha gente. Todos os dias, hein? Aumente em 45. Inclusive, simultaneamente, na Rádio Espírito Santo 89.1. TVE Revista. Música arte. Um programa do jeito que o povo gosta. Ferreira. 15 minutos. Etapa primeira de jogo. Ferreira. Diga lá. Solta a voz. Chega mais. E o Rael levou a pior na dividida aqui. Está sendo atendido agora. Está no chão. Equipe médica levou. Entrou em campo. Problema aí para o técnico Vé Vé. Torcedor polenteiro. Um grande trabalho do professor Roy. E parabéns até Vé Ferreira. Nosso agradecimento ao futebol capixaba. Ao Merindo Tomás. Muito obrigado. É gente que é gente que se liga na gente. Obrigado por toda essa manifestação de carinho. De todo o estado do Espírito Santo. É pelo Brasil e pelo mundo. O que chega aqui de mensagem na TVE. É uma festa, viu Jair? É o prestígio do torcedor. O cara do espectador. Que gosta do novo futebol. Não, não, velho. Quando chegado tem marcação a sua certa fácil. Ao nível. Eu fico imaginando o futebol capixaba na Série B, hein? Chegando na Série A, meu compadre. Aí aguenta, coração. Expectativa agora, né? Investimento da Safras aí. Rio Branco, Desportiva. Dá uma esperança maior pro torcedor capixaba. Num crescimento do futebol capixaba nos próximos anos. Olha o Maritaca. Maritaca tá lá na ponta da fruta. Segundo ele, o Jaguaré vai ganhar por 3 a 1. Forte abraço a você, Maritaca. Enchendo a bola aqui do Hélio. Enchendo a bola da nossa equipe de reportagem no campo de jogo. E do Jairo Peçanha é fã de carteirinha do Jairo. 16 minutos, etapa primeira do jogo. Você tá acompanhando a decisão do campeonato capixaba. Já voltou o Rael, hein, Ferreira? Jogo único. Diga lá. Já voltou o Rael. O Rael de volta no campo já. Olha ele aí, ó. No corredor central. Bola sobrando na quarta zaga. Despacha de qualquer maneira. Ele isola a danadinha, a gorduchinha, a maricota. Hum, mas que habilidade é essa? Luiz Felipe. Ó, quero ver o replay, hein. Merece um replay. Ele chamou a bola de você. Chamou a bola de danadinha, a maricota. Que categoria. Isso não é pra qualquer um, não. Isso é padrão classe A. O domínio de bola agora do Luiz Felipe, que é isso, hein. Olha, olha aí, ó. É isso, garoto. Muita cancha. O nível técnico do futebol capixaba. É só acreditar. É só acreditar. É da base do Rio Branco de Vendanópolis. É só acreditar no nosso potencial. Material humano é o que não falta no futebol capixaba, viu, Hélio? É, e Luiz Felipe, talvez a grande revelação dessa série B, né, foi crescendo com o time do Rio Branco de Vendanópolis na competição. Além da habilidade, mostrou muito oportunismo e posicionamento, né. Fez alguns gols ali, que aquela coisa, ah, só colocou pra dentro. Mas muito oportunismo e senso de posicionamento do Luiz Felipe. Muito bem. Na marca de 17 minutos, Alô TVE, estamos aqui no córrego da areia. Fala no microfone aí, Hélio, por gentileza. Córrego da areia. O resto não deu pra ler, não. Tá bom. Olha aí, Carlos Vitor. Carlos Vitor é o garoto da grande Santo Antônio. Deixando agora com o Dodô. Sai da ponta, entra na diagonal. Toca a bola pelo corredor central, procurando ali a presença do Cássio. Um pouquinho mais atrás, se organiza, se recompõe. Toca a bola, como se fosse líbero do futebol de salão, o goleiro Paulo Henrique. Já toca a bola com o Caio Lino. Visualiza, tira um panorama do estádio. Olha o Dodô como se fosse o meio campista. Galos Vitor tentou na tabelinha. Boa bola é falta em cima dele, do João Paulo. A ponta falta em cima do camisa número 8, o João Paulo da equipe do Jaguaré. Em cima do lance. Diga, Jairo. É uma falta que pode ser até uma aposta para o Canário fazer as cobranças. Ele é um excelente cobrador e, de repente, pode ser uma opção boa para o Rio Branco chegar à meta da equipe do Jaguaré. É o Douglas que recebeu o cartão lateral direito da equipe do Rio Branco de Venda Nova, Douglas. Camisa número 2. É uma falta ali pelo setor de meia esquerda a campo de ataque. Ajeitando carinhosamente a danadinha Dodô. Camisa 16. O árbitro central da partida, Wesley Silva dos Santos. O jovem árbitro, hein? Maravilha. Nova geração na arbitragem de Capshaba. Safra nova. Safra nova do professor Wilson Marcelino. É o Neguete, camisa 3, do Rio Branco, que recebeu o cartão amarelo. Vai autorizar a cobrança da falta. Na meia-lu da grande área tem a presença do Caio Lino. Ele é alto. Rafael Silva. Jogadores da equipe do Jaguaré. Inteiro no teu vídeo a presença de Dodô. Camisa 16. Na marca de 19 minutos, etapa primeira. Decisão do campeonato Capshaba, Série B. Jogo único. Lá vem cruzamento na boca do gol. Rael tentou. Quem tentava era o Caio Lino. Mas o juizão deu sequestrado na jogada. Olha aí, o zagueirão Caio Lino. Camisa 17. Bom zagueiro também do futebol Capshaba. Você pode conferir no replay. Olha a gorduchinha. Que maravilha, né? Você tem o perfume que a bola gosta, Hélio? Jogo aonde? Olha, eu sou mais destruidor que construtor, né? Jogo de zagueiro. Beleza. Tem muita gente aí jogando de teimoso. Mas bola solta. Bola solta. Olha o Carlos Vitor. Como protege bem a bola esse garoto. Camisa 10. Rabisca. Pinta pela jogada. Gira. Circula. Opção agora pelo meio de campo. Já tocou curtinho com o Cássio. Bola solta outra vez com ele. Tira um panorama. Tem pedindo bola João Paulo. Carlinhos se apresenta pelo lado canhoto. Ele prefere ali com o Cássio. Vem dominando. Passa o pé por cima da bola. Ali na linha que divide o gramado. Se organiza. Se recompõe aqui atrás na cozinha. Toca a bola. Recomeça tudinho aqui a equipe do Jaguaré. Bola pela meia direita. É João Paulo que pediu. Vai pelo corredor central por dentro. Domina. Tantou a jogada. Sassaricou. Bola sobra com o Cássio. Limpou pela meia direita. Carlos Vitor. Boa bola. Marco Dinho. Na ponta direita. Vai suspender na boca do forno. Guarda a chuva aberta. Aí goleirão. Tana. Para a rede. Gol. Do Jaguaré. Carlinhos. Camisa número 15. Marcudinho na ponta direita. Cruzamento na boca do gol. Ele abola o goleiro e o gol. Com açúcar e com afeto. Carlinhos. Olha. Confira no replay. Olha o toque de bola. Bola ainda bateu na zaga. Carlinhos entrou. Da bola o amor do gramado poema. Do fundo da rede. A poesia maior. Ô Carlinhos. Camisa 15. Você tem o perfume que a bola gosta. Você tem o perfume que a bola gosta. A bola é a garoto. Jairo Peçanha. Sai na frente a equipe do Jaguaré. Mostrando o entrosamento que tem o Jaguaré. Bola perfeita. Cruzamento na medida da direita. Para o miolo da área. E se o Carlinhos não alcança. O Rael estava lá para conferir. Belo gol. Oportunista. A equipe do Jaguaré. Ia aproveitar esse cruzamento. Na medida. Portanto. 1 a 0. Sai na frente. O time do técnico VV. E a bola resvalou. A bola ainda desviou no zagueiro. Deu um toque ali. Tirando um pouquinho a trajetória do próprio moleiro Pedro Zanetti. É que eu acho que foi o que dificultou. Ele deu um passo à frente. E depois não conseguiu voltar. Vamos lá. Vamos para o campo do jogo. Para o clima. Vamos ouvir a rapaziada lá no campo do jogo. Não vamos esperar eles não. Nós vamos trabalhar para agredir os caras. Entendeu, Carlos Dias? Olha o Vévé. Carlinhos, boa. João Paulo. Ferreira. A hora que a gente tiver que os caras apostar. Você abre a sua asa bem. E o que eu tenho essa bola dentro. João Paulo. Chamou, falou. Me dá um espray, ô. Beleza, vai. Aqui. Encaixa mais um pouquinho. Sou eu, Ferreira. Xaló. Foi o primeiro gol do Carlinhos nessa Série B. O vigésimo segundo gol do time do Jaguaré. Dois gols a menos que o Rio Branco de Venda Nova, que tem 24. O Jaguaré, como a gente já disse, tem a melhor defesa com apenas um gol sofrido. Lá no dia 9 do 9, há 49 dias. Chegou agora o seu vigésimo segundo gol. Só dois atrás do Rio Branco de Venda Nova, que é o melhor ataque com 24. Maravilha, tá aí. Você aqui fica sabendo de todas as informações. Campeonato Capixaba da Série B. As duas equipes já estão na elite do futebol Capixaba para a temporada de 2024, merecidamente. Olha a gente que é gente que se liga na gente. Alô, nosso amigo Claudinho. Tá lá na sua mansão Itapuã. Ligadaço aqui na nossa transmissão. Ao lado de toda a família. Obrigado, Claudinho. Um abraço aí para a família toda, Claudio. Gente que é gente que se liga com a gente. Olha o doutor Zé Carlos Gomes, hein? Doutor Zé Carlos Gomes ligado aqui também. Boa tarde, Fernaneto. Você é o ícone da narração esportiva. Muito obrigado, Zé. Forte abraço a você. Tá sempre acompanhando as nossas transmissões, viu, Jair? É, ícone. Ele também se desconfia, né? Um abraço, doutor Zé Carlos. Sempre atento ao futebol do nosso estado. É, ele é o Pelé da medicina nossa aqui, viu? A ortopedia grande, doutor Zé Carlos. Uma figura, mano, sensacional. Lá vem, descendo a ladeira, sacudindo a poeira. É canário. Recolhe pela meia, faz a proteção. Um bom, uma bola pela meia. Deixando agora com o Luiz Felipe. Passou. Bola explode na zaga. Sobra agora pelo lado direito. No contra-golpe, na resposta. Descendo a ladeira. Acelera a jogada, Marcundinho. Marcado de perto ali pelo Yuri. Giga na primeira. Boa bola com o Cássio. Evolui pela ponta direita. No segundo pau. Tem Rael. Dominou. No que tentou ali o Carlos Vitor. Fez a proteção. No bate-rebate. Afasta a zaga da equipe do Rio Branco. Bola sobrando. Dari Temoso. Bola pela meia direita. É João Paulo. Gingou na primeira. Sassaricou. Rabiscou pela meia direita. Balança a roseira. Toca a bola no campo de defesa. Um pouquinho mais atrás. Bola curtinha. Tá gostando de jogo a equipe do Jaguaré. É de pé em pé. Esse aí com muita habilidade é João Paulo. Tocando um pouco mais atrás com o Dodô. Dodô faz a opção de jogada lá pela zaga central. Procurou quem dá, recebe. Quem pede tem preferência. Quem desloca tem prioridade. Um pouco mais atrás agora. Na meia lua da grande área. Era o goleirão Paulo Henrique. Dando uma de líbero. Estilo futebol de salão. Olha o Dodô. A marcação subiu bastante agora do Rio Branco. Rio Branco marcando alto. Não deixou da equipe do Jaguaré sair da defesa para o ataque. Marca. Tô te falando aí Jairo. Já subiu a marcação. Adiantou a marcação. Linha alta. Viu Jairo. É, isso aí é uma estratégia para tomar a bola no campo do adversário. E de repente surpreender a meta do goleiro do Rio. Olha o troféu. Que maravilha. Que obra-prima. Parabéns, parabéns. A Federação de Futebol do Estado Espírito Santo. Troféu padrão FIFA. Nota 10. Um abraço para o presidente Gustavo Vieira. O jovem presidente da Federação de Futebol do Espírito Santo. Gustavo Vieira. O pai do Pedro. Bola dominada. Bola sobrando. Boa bola. Cabeça na bola. Ele tentou pela minha direita. Recolhe. Para. Faz o break. Mas já havia. Ele estava saindo da figura A para a figura B. Em cima do lance. Está aí. A Catiússia. Berg. Inteira no teu vídeo. Aparelando. Mas o Tonoli está questionando. Que foi um toque do defensor do Jaguaré. Então não seria impedimento. Se foi toque do defensor do Jaguaré. Não é impedimento. Olha aí. Acabaram marcando. Foi revertido aqui. O Canário está lá. O Canário está lá para bater o escanteio. Já voltaram a marcação. Canário. Ajeita a danadinha. Está aí a gorduchinha. Está aí a maricota. Interno do teu vídeo. Ana Marca também está ligada na nossa transmissão. Sai o goleiraço. Paulo Henrique. Munhecaço na bola. Sobrando agora com o Pepeu. Cruzamento na grande área. Bola cató. Largou. Subiu. A bandeira quadriculada. Barrado no bairro. Estacionamento. Proibido. Pegando o Jacare na subida da onda. O Camisa 7. O Tonoli. Ah, meu amigo, aqui na TV é a imagem limpa do esporte. Esporte também é cultura. TV é aqui, seu time. Joga em casa. Cicobi. Mais que uma escolha financeira. Tem um Cicobi em casa para você. Chegamos. Chegamos na marca. Você vai conferir na tela da TV. Tempo de jogo. No estádio Kleb Andrade. Jogo único. Decisão do Campeonato Capixaba da Série B. Aguenta coração. Bate, bate coração. Na festa do torcedor. O meu coração se enche de amor. É tempo de opinião. O Brasil vai ouvir por inteiro. O Brasil, o Espírito Santo e o mundo. Hélio Roberto, eu quero ouvir. Guarda o jogo. O que mudou no jogo do início até agora, o Rio Branco continua com as mesmas estratégias. Tenta chegar em velocidade pelos lados do campo e centralizar ali para o Luiz Felipe e para o Tonoli, que também aparece dentro da área. Só que o Jaguaré, a gente falou, tem a característica de ser um time que tem uma consistência, tem uma tranquilidade de tocar a bola. Quando conseguiu adquirir essa tranquilidade, conseguiu criar, igualar o jogo. varia muito de posição os seus jogadores, até pela qualidade técnica deles. E conseguiu, assim, chegar ao seu gol. Claro, teve o desvio, a falha do Pedro Zanetti no lance também. Mas, é isso. O Jaguaré, essa qualidade técnica, experiência do seu elenco, leva a que, com poucos toques, em algum momento, consiga chegar a uma finalização de perigo. Foi assim que chegou o gol. O Rio Branco tem mais dificuldade, né, para chegar a uma finalização de perigo. Mas, continua marcando muito bem, se posicionando muito bem, e vai chegando também, finalizando o ponto de gol do Jaguaré. Eu fico vendo o Rael Cruel, camisa 9, está inteiro no teu vídeo aí. Trabalha bem na referência no pivô. Tem toda a característica que jogou futebol do Zanetti também, viu, Jairo? É verdade. Ele é habilidoso, muito esforçado, mesmo tempo que ele está na área, procurando marcar o gol para a sua equipe, volta para ajudar na marcação, muito eficiente o Rael. Teve uma contusão ali na coxa direita, mas já foi medicado, levou a aplicação de gelo, o spray famoso. Enfim, o Rael está inteiro para ajudar a equipe do Jaguaré com o que está assistindo. Muito bem, está aí uma jogada individual do Luiz Felipe, recebeu o Rafa, que coisa linda! Deixa embarcar nessa onda, no ritmo, no pique do balanço, da charanga, do Rio Branco, de Fertanava, do Imigrante. E beleza, Virginão, olha aí, rapaziada bacana, e com harmonia, já tocou tarão alguma vez na tua vida, Hélio? Nem surdinho, nem recorreto, nem chucalho, meu garoto! Nem apito. Nem apito, maravilha, esse é o clima da TVE. Esse é o repique, repique. É falta favorecer da equipe do Jaguaré, 30 minutos, etapa primeira de jogo, 1 a 0, é falta favorecer do Rio Branco. Lá vem bola, na boca do gol, a bola vai aos braços do goleiro Paulo Henrique, atento, ligadaço aí o goleirão. 31 minutos, olha o Dodô, camisa 16, sai jogando manualmente aqui pelas áreas. Bola subindo e descendo, agora com o Caio Lino, estica no comando. Esse aí é João Paulo, recebeu a falta, no campo de defesa, a próxima linha lateral. 31 minutos, decisão do campeonato, você que acabou de ligar agora, na TVE, é a decisão do campeonato Capixaba da Série B, jogo único, as duas equipes já estão na elite do futebol Capixaba, para 2024, e olha, vou avisando logo, não tem o bola de cristal, não sou mãe de Iná, mas já estou aqui, numa expectativa, num dos melhores campeonatos estaduais, do futebol Capixaba, o próximo ano, prenúncio, Jairo Pecenha, de um campeonato sensacional, Jairo. Já aconteceu o primeiro arbitral nesta semana, dia 6 de novembro, o segundo, e vamos ter realmente, as equipes com bala na agulha, a maioria delas, com bala na agulha, fazer boas contratações, e vamos ter realmente, um campeonato muito movimentado, animado, determinado, e um torcedor, que vai ganhar com esse detalhe, Ferreira. Maravilha, Jairo, beleza, Jairo, bola tocada pela esquerda, Tonori recolhe, para, na linha lateral, na margem, na linha lateral, recomeça aqui, no grande círculo, no carocinho do abacate, Neguete, ultrapassa, ali, que divide gramado, toca a bola curta, com Douglas, domina, para, faz o breque, na triangulação perfeita, pela na direita, e tica a perna doido, põe pela linha lateral, e arremesso manual. Olha o seu Chicão aqui, pai do Francisco Júnior, boa tarde, bela transmissão, forte abraço a você, e toda a equipe, seu Chicão, está lá em Santa Mônica, acompanhando a gente, acompanhando a TVE, e dizendo que está acompanhando, também, a Rádio Espírito Santo, 89.1. Olha o sexo feminino, rapaz, presente no estádio, que maravilha, é que eu digo, é o charme, a beleza, a elegância, da mulher caprichada, na terra da TVE. É muito legal, é muito legal, é o resgate desse futebol, e nós temos essa responsabilidade, viu, graças a Deus, a TVE valorizando mais do que nunca. 33 minutos, 1 a 0, Jaguaré, em cima do Rio Branco, de Venda Nova do Imigrante. Lembrando para você, viu, toda sexta, aqui na TVE, você embarca, nas ondas sonoras, do Solta o Sol, no comando de Breno Saad, programa que reúne artistas independentes, do cenário musical Capixaba, Solta o Som, todas sextas, 8 da noite, com reapresentação, na terça, 8 e meia da noite, aqui, na TVE. Bola tocada pela quarta zaga, lá vem o Neto, abrindo com o Douglas, puxou a marcação ali, do Pepeu, abriu pela meia, puxou a marcação, do Carlos Vitor, abrindo pela meia, é o Canário, passa e sai errado, no bate e rebate, bola subindo e descendo, próxima linha, que divide o gramado, dominando agora Neguete, para, faz o break, Douglas, se apresenta, sai da ponta, que é na diagonal, rabiscou pela meia direita, um pouco mais atrás, dividiu, era o Renzo, eu falei pouco o nome do Renzo, até o presente momento, hein Jairo? Ele está aparecendo, no jogo, como em outras jornadas, mas um jogador habilidoso, a qualquer momento, pode brilhar, a estrela do Renzo, e ele ajudar o Rio Branco, de Venda Nova, a conseguir um empate, nesta decisão, da Série B, do nosso futebol. Olha, vai pintar um cartão vermelho ali, pintar um cartão vermelho, ele dá uma olhada, para quem? É, para alguém da comissão técnica, da equipe, do Rio Branco, de Venda Nova, Ferreira, pois não, diga lá, o árbitro veio aqui, expulsar, expulsar um membro, da comissão técnica, do Rio Branco, que ele é o médico, da equipe, então, o médico não pode ser expulso, ele está se retirando, aqui agora, ver como é que vai ser procedido, porque sem médico, não há, não há jogo, né? É, eu tenho uma história, de um médico, numa partida de futebol, lá na Esportiva Ferroviária, e São Mateus, o árbitro expulsou, o médico, e o médico falou, olha, você vai me expulsar, você tem certeza disso? Tem certeza? Se você me expulsar, se eu for embora, não tem mais jogo, aí ele falou, você está despulso, oh meu Deus do céu, 35 minutos, torcedor amigo, com Ferreira Neto, até a tristeza, pula de alegria, é o capixabão, série B, que na minha opinião, é série A, nível técnico sensacional, e desce a ladeira, ela bem tocada, é com o Pepeu, rabiscou pela meia direita, pediu passagem, espaço aberto, tentou acabar a falta, Juizão só deu ali, um escanteio, favorecendo a equipe, dos polenteiros, de Venda Nova do Imigrante, é o Pepeu, é habilidor desse garoto também, viu? Futebol refinado, com muita qualidade, escanteio pelo setor esquerdo, à direita do teu vídeo, se aproxima da bola, lá pelo lado direito, a presença dele, é Renzo, lá vai Renzo, Renzo, camisa número 11, para cobrança desse canteio, de pé trocado na contramão, confira comigo, atenção torcedor, expectativa, lá vem bola, cruzada, no interior da pequenara, no bate e rebate, olha aí quem está na zaga, Rael, passa errado, domina, tentou uma, pum, a bola vai pela linha e fundo, apenas o tiro de meta, que vai favorecendo, a equipe, do Jaguaré, era o Pepeu, camisa 20, olha ele aí, interno do teu vídeo, diga lá Isa, para te atualizar, sobre a expulsão do médico, realmente o médico não pode ser expulso, então ele está ali na boca, aqui da entrada do campo, ele não pode ser expulso, ele está se recusando a sair, então permanece ali, mas longe do banco do Rio Branco, aí a observação da nossa repórter, a Isabela Toscana, ao lado, lá do nosso Wagner, Xaló, acompanhando, essa grande decisão, bola pela meia, bola sobrando, bola vai chegar pela linha lateral, bola se escorre ali, pela linha lateral, aqui vem, subindo mal no campo de ataque, e vai favorecendo, a equipe do Jaguaré, olha aí, tem muita gente, acompanhando a nossa transmissão, lá no bar do Ceará, olha aqui que um amigo manda, lê aí por gentileza, o que ele fala, manda um microfone, Hélio, por gentileza, Hélio, vem aí, ó, o Júlio mandou aqui para o Ferreiro, precisamos tomar uma juntos, vem para o Ceará, só marcar, olha aí, água mineral com gás, alô turma boa no Shakespeare, alô Enéas, alô meu amigo Maurinho, alô rapaziada no Shakespeare, todo mundo curtindo, o futebol a mil pelo Brasil da TV, a imagem limpa do esporte, porque esporte, para quem não sabe, também é cultura, aqui, seu time joga em casa, um abraço para aquela rapaziada bacana, todo mundo curtindo o futebol a mil pelo Brasil, 38 minutos, é tempo de opinião, quero ouvi-lo Jairo, olha o jogo, continua equilibrado, apesar do time do Jaguaré, ter feito o primeiro gol, mas realmente, olha o Marcudinho dominando, parou, fez o breque, João Paulo limpou, clareou, Rael vai bater para o gol, tá na rede, gol do Jaguaré, olha a manifestação do torcedor, Rael Camisa 9, Rael Cruel, Rael Sanguinário, Sanguinário Cruel, Rael Camisa 9, habilidoso, tem cheiro de gol, ele tem o perfume, que a bola gosta, da bola o amor, do Granado Poema, do fundo da rede, a poesia maior, ele é cruel, Rael, é o segundo gol, da equipe do Jaguaré, agora o Jaguaré tem 2, e o branco de frente, da mama tem 0, detalhe do gol, Jairo, cruzamento pelo miolo da área, e sobrando ali para o Rael, mostrando ali os seus bons tempos, de artilheiro, nesse campeonato, ele não fez muitos gols, agora mostrou, esse gol decisivo, para consolidar, o título, para a equipe, do técnico, vai ver o time, da terra do Conilon, Rael, oportunista, fazendo o segundo gol, da equipe do Jaguaré, é matador, é sanguinário Rael, ele é cruel, Rael, enfermando o vídeo, um forte abraço, para você esquerdinha, obrigado, tem 4 televisores, cada um, 54 polegadas, lá no esquerdinha, na Jair de Andrade, lá em Itapuã, fala Miguel, fala Vagner, xalou, diga lá garoto, depois do ataque, lá vem o ataque, outra vez da equipe, 23º do Jaguaré, pode repetir, por gentileza, a informação, diga lá, é o 5º gol, do Rael na competição, ele é o artilheiro, do Jaguaré, ao lado do Carlos Vitor, com 5 gols, cada um, Ferreira, que maravilha, Wagner, parabéns pelo trabalho, a reportagem dinâmica, objetiva, com Wagner, xalou, e a presença, de Isabela Toscano, lá vem bola, arriscando a mola, bate na zaga, bate ali no carro, camisa número 15 de Carlinhos, bola vai pela linha lateral, e arremesso manual, chegamos a marca de 40, tá lá um corpo estendido no chão, parece ser o Rael Cruel, hein, tá lá um corpo estendido no chão, sabe de quem é essa frase, tá lá um corpo estendido no chão, Jairo, Januário de Oliveira, saudoso Januário de Oliveira, tá lá, não é não, porque agora não vai dar para continuar não, é o Rael sim, Rael sentindo ali, parece que não vai dar para o Rael, se ele não puder seguir Ferreira, tem o Jaguaré, tem no banco, o Vicente, e o Baianinho, que são atacantes, eu fiz, poderão entrar, no lugar do Rael Cruel, oportunista sempre, Jair da Praia de Itapareca, em Vila Velha, também curtindo a nossa transmissão, muito obrigado, é gente que é gente, que se liga na gente, algum detalhe acrescentar, Hélio? Ferreira, no gol do Jaguaré, mais uma vez, a gente viu como, com poucos passos, o time consegue armar uma jogada, e como a experiência, faz diferença, né, estava ali 3 contra 3, 3 atacantes contra 3 ofensores, chegou ainda, mais uma cobertura, ficou 4 defensores do Rio Branco, contra 3, mesmo assim, o Rael conseguiu se posicionar, né, para ficar livre, né, o Nenguete não acompanhou, o João Paulo teve ali, né, a visão de tocar para o Rael, e o Rael ali, né, artilheiro dos gols decisivos, fez mais um gol decisivo aí, na final, 2 a 0, o Jaguaré. E lá vem o Rio Branco, de Venda Nova, bola solta, bola tocada agora com o Pepeu, rabiscou, limpou, gingou, sassaricou, na dividida, para lá e para cá, chega, Carlinhos foi empurrado, foi seguro, agarrado, chamaram ele para dançar, e ele dançou, mexeu com a roseira, sacudiu a roseira, olha o Rael já inteiro no teu vídeo, camisa número 9, autor do segundo gol, que está dando uma vitória parcial, da equipe do Jaguaré, nessa grande decisão, do campeonato capixaba da série B, jogo único, lembrando as duas equipes, já estão para a temporada, da elite do futebol capixaba, em 2024, olha quem está acompanhando a gente também, é o Paulo Duarte, belíssimo narrador esportivo do rádio e da televisão, Paulo Duarte está acompanhando a gente, parabenizando o trabalho da TV, forte abraço Paulo, bola tocada, Marco Dinho pela ponta direita, alimenta o ataque, puxa a marcação do Neto, gingou na meia, um pouquinho mais atrás, Carlinhos, boa bola, na referência, dominou, vai bater para o gol, preparou, na rede, pelo lado de fora, bela tabelinha, Carlos Vitor, Rael, Rael Carlos Vitor, você vai até conferir no replay, abelidoso, Carlos Vitor, viu, bola sabida, no toque, sutil, limpou, clareou, bateu na rede, pelo lado de fora, Jairo. É, ele não teve muita tranquilidade para chutar, estava pressionado com o zagueiro, do Rio Branco de Vedanoma, mas fez a boa presença, chutou forte, mas com perigo para a meta do Rio Branco de Vedanoma, que vai perdendo por 2 a 0. Carlos Vitor, boa presença, buscando o terceiro gol da equipe do Jaguaré. Olha, também acompanhando a nossa transmissão, secretário da Sesporte, de Estado de Esporte do Espírito Santo, o Nunes, um apaixonado pelo esporte amador, um apaixonado pelo futebol profissional, e também ao governador do Estado, Renato Casagrande, que não mede esforços para valorizar, apoiar o futebol capixaba, na Série B, Série A, Série D, e nós estamos juntos aí, e principalmente o esporte amador, governador Renato Casagrande, simpatizante, e não mede esforços, para apoiar o esporte amador, e o futebol profissional da nossa terra. É só dar uma olhadinha na Bolsa Atleta, que tem no Estado do Espírito Santo, que é um exemplo, para o Brasil, e ir para a América do Sul, sabia disso, Hélio? Muitos que temos atletas, do Bolsa Atleta, no Panamericano. Boa, boa lembrança, garoto, 44 minutos, etapa primeira de jogo, 2 a 0, 2 a 0, ligou agora na TV, é a decisão do campeonato capixaba, da Série B, viu, é jogo único, olha o toque de bola, esse time que está tocando na bola aí, é o nosso glorioso, Rio Branco de Venda Nova do Imigrante, bola tocada com o Neto, sai da ponta, cana diagonal, pelo corredor central, por dentro, abriu boa a bola, pela meia, na subida Tonone, cruzamento na boca do gol, antecipação do Caio Lino, botando pela linha de fundo, camisa 17 ao Caio Lino, antecipação, toque de bola pela linha de fundo, escanteio pelo lado direito, lá vem o capitão da equipe, é o Canário, bateu curtinho, vai suspender na boca do forno, guarda-chuva aberto aí, goleirão, é fogo no boné do guarda, a bola vai pela linha de fundo, tiro de meta, quatro minutos de acréscimo, viu Hélio? É justo pelo que foi o primeiro tempo, tivemos algumas paradas, já achando meio triste, hein Hélio, ou estou enganado? Estou enganado, falta a voz, meu garoto, pelas paradas, para ter divino, principalmente do Rael, parou duas vezes, então está de bom tamanho, esses quatro minutos. Olha o Ederaldo Gomes, também acompanhando a gente, ele está mal para caramba, está no recanto da sereia, falta da fruta, Guarapari, Guarapari, rapaz, você não conhece o Espírito Santo não já? Tem canto da sereia, pois é, tem a sereia também, a falta da fruta. Mas mandou um abraço para você, feieira, toda a equipe, o Clério Garcia, lá no seu, a sua cobertura, em Itapuã, Paulo Fiorotti, em Linhares. Paulo Fiorotti, carinhoso abraço, na terra do cacau, muito obrigado, a Goa Juparanã, e o Hélio, o nosso Clério Garcia, está em Itapuã, tomando um vinho, na varanda da casa dele. UTI na TV. 40 e 6, vamos até 49, torcedor amigo, estádio Cleber Andrade, decisão, do campeonato capixaba da série meia, jogo único, esse é o Douglas, domina o lateral direito, toca a bola, Canário, habilidoso, bom de bola, um pouquinho mais atrás agora com o Gustavo Tonoli, recolhe pela meia, se fecha totalmente a equipe do Jaguaré, no campo de defesa, não dando espaço, Canário abre a jogada pela quarta zaga, Kenner sopa, domina o quarto zagueiro, empurrou com o Pepeu, domina pela meia direita, no bate e rebate, a bola sobra pelo campo de defesa, é com o Neto, domina com muita categoria, gira, balança o corpo, circula pela meia, já toca com o Pepeu, rente a linha lateral, sai da ponta, vem para a diagonal, vai bater por gol, cutucado por baixo, é falta em cima do lance, o árbitro central da partida, Wesley em cima do Santos, bem, bem tecnicamente e fisicamente, acompanhando a jogada em cima do lance, sempre muito próximo, muito bem posicionado para marcar os lances, olha o camisa 20, aí é o Pepeu, habilidoso o Pepeu, 47, falta favorecendo a equipe do Rio Branco, pelo setor de campo de ataque, é o Renzo, Renzo, camisa 11, o Renzo geralmente, ele arrisca direto, bate bem na bola, bate forte, ajeita carinhosamente, a danadinha, a Maricota, na marca de 47, Jaguaré 2x0, em cima do Rio Branco, de Venda Nova, vai autorizar o árbitro, pode até pintar uma jogada, e saída, porque tem o Kennison, e tem o Neguete também ali, na meia lua, da grande área, expectativa, torcedor amigo, lá vem bola, cruzada, no segundo pau, Neguete, Timonha Cassio na bola, bem, o goleiro é até o presente, o Neguete, que é o goleiro, já considerado, o Paulo Henrique, que é um goleiro, que vem demonstrando, muita tranquilidade, a serviço, do Jaguaré, viu Jairo? Pois é, muito firme, o goleiro, Paulo Henrique, e o seu irmão, joga em Portugal, fazendo um grande trabalho, o futebol de Portugal, o Paulo Vitor, portanto, os dois irmãos, são excelentes goleiros, Ferreira. E quando você fala, o Paulo Vitor, eu me recuo, e que coisa linda, do Carlinhos, chapelou bonito, muita classe do Carlinhos, é muita habilidade, toque de bola, de pé em pé, olha aí, botando na roda, a equipe do Rio Branco, Carlinhos, toca um pouquinho, mais atrás, domina pela meia, sai com a presença, agora, do Carlos Vitor, abriu pela lateral, estica a perna ali, o Zagueirão, botando pela linha lateral, arreveço manual, 48 minutos, 48 minutos, primeiro tempo de jogo, 2 a 0, Jaguaré em cima do Rio Branco, de Venda Nova, apita o hábito, termina o primeiro tempo, termina o primeiro tempo, aqui no estádio, Cleber Andrade, monumental de Campo Grande, 2 a 0, Jaguaré em cima do Rio Branco, na grande decisão, é jogo único, campeonato capixaba, da série B, olha ele aí, real cruel, sanguinário garoto, ao todo o segundo gol, da equipe, Ferreira, Jaguaré, diga lá, solta a voz aí, Wagner, e eu estou aqui ao lado dele, Rael, o artilheiro dos gols, esses livros, a gente falava em toda transmissão, você tem feito gol, né Rael, teve um jejum no início, começou a fazer gol agora na reta final, e um gol importante, 2 a 0 numa final, é para descer para o vestiário bem tranquilo, né Rael, boa tarde, parabéns pelo gol, Obrigado, é uma boa tarde a todos aí, que estão nos assistindo, feliz demais, no começo do campeonato, fiquei no jejum, como você falou, mas eu sempre dizia, que quando saísse o primeiro gol, as coisas iam começar a acontecer, e os jogos mais importantes, são onde os gols aparecem, até a final da primeira fase, a gente nem a transmissão de vocês tinha ainda, graças a Deus, que agora vocês estão aí, abrilhantando o nosso espetáculo, e fui feliz de fazer um gol, mais uma final fazendo gol, então é ver o que o professor tem para falar, acertar, ainda tem muita coisa para acertar ainda, mas voltar com mais foco ainda, para no segundo tempo, poder tentar ampliar o placar, e sair com esse título daqui, Ok Rael, obrigado, Ferreira, Rael, Ferreira, Pois não, diga lá Isa, Ferreira, estou aqui com Luiz Felipe, do Rio Branco, Luiz, vocês estão jogando com um time, que tem a melhor defesa do campeonato, até então, mas vocês também tem o melhor ataque, você está aí também, fazendo três gols nesses últimos jogos, o que está faltando, para vocês conseguirem furar essa defesa, e abrir o placar do lado de vocês? Acertar alguns detalhes no ataque, que nós não planejamos esse resultado, mas o professor passou uma tática lá, nós conseguimos desempenhar dentro de campo, agora bora voltar para o intervalo, para o vestiário, consertar, e se Deus quiser voltar para virar, e sair campeão daqui. Muito obrigada, Ferreira? Muito bem, olha o aniversariante do dia hoje, Pedro Soares, Pedro Soares, é o aniversariante, Pedrinho, em nome de toda a equipe da TVE, da Rádio Espírito Santo, nosso abraço, nosso carinho, e hoje as pessoas que nós temos carinho, nós temos que desejar, é saúde, saúde é o que interessa, o resto não tem pressa, abraço a você, viu Pedro, muita saúde e paz, está aí os torcedores, do Rio Branco, de Venda Nova do Imigrante, dessa charmosa e gostosa cidade, de Venda Nova do Imigrante, o vovão desceu, o vovão desceu, o público no estádio Kleber Andrade, gente, nós vamos ao breve intervalo, e voltamos daqui a pouquinho, TVE, a imagem limpa do esporte, esporte também é cultura, TVE, aqui, seu time joga em casa. No segundo episódio da série Montanhas Contemporâneas Capixabas, intitulado A Pedra, vamos acompanhar as histórias em torno de um dos monumentos mais emblemáticos e imponentes da região de Montanhas do Espírito Santo, A Pedra Azul. Não perca, é neste sábado, às seis e quarenta e cinco da noite, aqui, na TVE. Conversa por aqui é com um artista que lançou recentemente um disco de pai pra filha, ou de pai pra filhas. Comecei a compor coisas, e lá pelas vezes eu me dei conta que essas coisas todas que eu vinha compondo, elas estavam muito influenciadas pela presença da Nina e tal. Cultura livre é espelho pegando fogo. Eu digo, toda a pressão represada entre os homens do meu cotidiano voará. Aí irá. Música, cultura, diversidade. De segunda a sexta, ao vivo, a partir de meio dia e quarenta e cinco, na TVE Espírito Santo e nas nossas redes sociais. A partir daí o Cicobi entrou em nossas vidas de forma diferente, até chegar ao ponto em que a gente solicitou pra construir a nossa primeira lavoura, que foi primordial pra poder a gente chegar onde a gente está hoje. E a gente é muito feliz, é muito gratificante. E você torna o seu sonho realidade, né? Quem diz que você sonhar, você não consegue? Você consegue, você chega onde você quer. A evolução pra mim é você pensar no hoje e tornar ele real amanhã. E o Cicobi faz isso por mim. Se eu sonho hoje, amanhã, eu torno realidade. No Cicobi, em cada transformação, buscamos novas formas de mostrar que a gente está pertinho dos capixabas. Comemoramos juntos as conquistas da nossa comunidade. Se cobre 35 anos, evolui para estar cada vez mais próximo. No Negros em Foco desta terça, vamos falar da importância do agronegócio no desenvolvimento socioeconômico do país. Quando a gente pensa agronegócio, a gente está pensando no ecossistema de negócio que envolve esse fazer agrícola. Vamos descobrir como os profissionais negros estão inseridos no setor e quais as ações de inclusão estão sendo feitas pelas empresas. De que forma eu estou entendendo aquela pessoa que está em campo, em sua real necessidade, e conecto ela à minha causa. Negros em Foco, um espaço de inclusão e valorização da população negra. Oi, gente! Quero convidar todo mundo para assistir o Curta Vídeo desta semana. Meu nome é Luana Lô, eu sou a convidada. Eu sou poeta, roteirista, diretora de cinema e produtora cultural. E quero muito trocar uma ideia com vocês sobre identidade feminina, produção capixaba, mercado audiovisual. Vamos todo mundo! Espero vocês! Você já imaginou o desafio de projetar, construir e testar aeronaves? Na Universidade Federal do Espírito Santo, o Projeto Aves reúne uma equipe que se dedica ao desenvolvimento de projetos aeronáuticos. Anualmente, o Aves participa da competição Sai Brasil Aerodesign, um desafio que coloca à prova suas habilidades técnicas e criatividade. Essa competição está focada em uma construção de uma aeronave cargueira, cujo objetivo é carregar o maior peso possível, tendo uma estrutura robusta e leve. A pontuação dessa competição é baseada no tanto que a sua aeronave consegue carregar, e também é na eficiência estrutural. Construir uma aeronave leve e que suporte bastante peso. Para os estudantes, participar do projeto é uma oportunidade única de aplicar o conhecimento adquirido na graduação, além de desenvolver outras habilidades e aptidões. Ele estimula o estudante a desenvolver competências de liderança, de comunicação e também de trabalho em equipe. Também aprendemos a gerenciar projetos, a executar a construção da aeronave de fato, aprender processos de fabricação. São várias técnicas que a gente não vê em sala de aula, mas que a gente acaba desenvolvendo no projeto. Além disso, o Aves também se dedica a ações de âmbito social, levando o projeto para além das fronteiras da universidade. Nós já fizemos apresentação em escolas, fazer atividades lúgicas, estimular os alunos a construírem eles próprios, pequenos aviões. Eu mesmo, no meu ensino médio, conheci o projeto assim, com uma visita, que o projeto foi até a minha escola, né? E que lá a gente fazia competição de desenvolver planadores. Então, isso me despertou um interesse em aeronáutica. Acesse o perfil arrobaaves.ufs no Instagram para saber mais sobre o projeto ou entrar em contato com a equipe. Segunda, no Roda Viva, o cenário econômico do Brasil em debate com o economista e empresário Roberto Gianetti da Fonseca. A reforma que vai sair do papel é a que o país precisa. Como driblar os efeitos das guerras no Oriente Médio e no Leste Europeu? Como diminuir os custos da produção e incentivar a criação de empregos no país? Segunda, 10 da noite, ao vivo. Roda Viva Quando eles aceleram, tudo pode acontecer. E uma coisa é certa. Emoção não vai faltar. É hora de decisão no estadual de velocidade na Terra. Vamos conhecer os campeões do ano nas categorias novatos e graduados. Ao vivo, direto do Autódromo de Aracruz. É neste domingo, 29 de outubro, a partir das 2 da tarde, aqui na TVE e nas nossas redes sociais. Não perca! Eu só queria te contar que vale a pena conhecer o cooperativismo. Um movimento financeiro e social no qual os capixabas não são clientes. São donos. Há mais de 30 anos. Cooperativa é a inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação do Espírito Santo. Está aí a explicação. Explicação. Tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi. Olá, tudo o que acontece no nosso dia a dia, você confere aqui no TVE Notícias. Economia, política, saúde, educação, cidadania, tudo o que importa. TVE Notícias, de segunda a sexta, sempre às 6h30 da noite. Conto com você! O que acontece no TVE Notícias? Tem, torcedor amigo. Imagens do estádio Cléber Andrade, o monumental de Campo Grande. Na grande decisão do campeonato capixaba da Série B. Está dando o Jaguaré 2 a 0. Intervalo de jogo. Imagens para você que acompanha esse jogão de bola. Hélio, te agradou o primeiro tempo? Vitória justa até o presente momento do Jaguaré, Hélio? Me agradou o primeiro tempo. Acho que vitória justa do Jaguaré, pelo que demonstrou. A gente viu um Rio Branco que foi para cima no início, buscando o jogo pelas pontas. Mas o Jaguaré, com a qualidade técnica, com a experiência do time, poucos toques na bola, consegue trocar os passes e chegar ao gol. E acho que assim chegou para o segundo gol. A gente vê os melhores momentos na tela. A gente vai ver até que o Rio Branco de Venda Nova finalizou até bastante, Ferreira. Mas a bola não chegou nos seus dois artilheiros atacantes. O Luiz Felipe Tonoli. Muitos chutes de fora da área. O Pepeu chegando ali. Mas não conseguiu chegar ali nos seus artilheiros para botar perigo do Paulo Henrique. Rogério Pessanha, tem como reverter esse placar em equipe do Rio Branco de Venda Nova? Tem como se, Ferreira, inclusive, 2x0 é um placar perigoso. O time que está ganhando por 2x0, muitas vezes se acomoda, aí que mora o perigo. E o técnico Roy tem no banco de reservas alguns jogadores que poderão ajudar a modificar o panorama para o Rio Branco Polenteiro. Como o jogador João Bonani, que é meio atacante. Tem também o João Manuel e o Diego Silva, que são atacantes. Então o Roy tem algumas peças que podem ajudar o time polenteiro a chegar a fazer o primeiro, fazer o segundo, e quem sabe até a vitória. Mas realmente, bom desempenho no jogo todo. Mostrou equilíbrio com 4 finalizações para cada lado que vimos nesse primeiro tempo. Um jogo bastante eletrizante, empolgante e emocionante, não, Helio Roberto? É dentro do que a gente esperava, né, Ferreira? A gente falou, o peso do que os times buscavam nessa Série B ter o acesso, passou. Então chegou na final, ainda mais que foi uma final única, em um campo, digamos assim, neutro, já que os dois times são do interior, os times não tem muito o que perder. Foram para cima, foi isso que a gente viu. Os dois times que buscaram um gol, mas o Jaguaré com mais qualidade, conseguiu finalizar melhor e sai com esses dois gols. Ô Helio, você que enxerga longe, dá uma olhadinha na estatística aí, Helio. A gente vê aí na tela, ó, posse de bola muito parecida, né, 51 a 49. A gente vê que dá essa impressão até que o Rio Branco teve mais a bola, mesmo porque o Rio Branco, ele ataca mais, mas acelera mais. O Jaguaré, né, cadencia mais o jogo, escanteios 1 a 3, né, impedimentos 0 pro Jaguaré, 1 pro Rio Branco, chutes no gol, né, a gol, 2 a 1 e finalizações 4. Parelho, né, mas como a gente disse, né, o Rio Branco não conseguiu finalizar um tempo de perigo, como o Jaguaré, faltas 8 cometidas pelo Jaguaré e 5 pelo Rio Branco de Venda Nova. Quer analisar essa estatística aí, Jaro Pessani? É bom lembrar que, por exemplo, o Rio Branco de Venda Nova teve 3 escanteios contra 1 do Jaguaré. Mostrou o poderio e a busca extensante pelo ataque, buscando o gol. Mas o Jaguaré, apenas com 1 escanteio, foi mais feliz nas conclusões, aproveitando o oportunismo do Rael e também a presença do Carlinhos na área do Rio Branco de Venda Nova, fazendo os gols para a equipe do time do Jaguaré. Então, o Jaguaré vencendo com méritos, porque seus atacantes, seus jogadores foram mais eficientes nesse primeiro tempo. Agora, o que me chama a atenção também, o jogo foi tão rápido, parece que dos 45 minutos, eu só narrei 10 minutos. Eu também acho que o trabalho feito, porque na hora de meter o pau no hábito, todo mundo mete, mas não tem a dignidade, a decência de elogiar quando o hábito vai muito bem. O Wesley Silva do Santos é uma grata revelação, até o presente momento, muito bem obrigado, não, Rael? E é aquela coisa, né? Quando o hábito aparece pouco, eu vou assinar. É isso aí. A gente elogiou ele, o posicionamento, né? Ele senta em cima do lance, marcando tudo de muito perto. A gente viu, conseguiu controlar bem o jogo, né? Acho que a única polêmica foi bem resolvida também, naquela questão do impedimento ali, que foi o jogador do Jaguaré que jogou a bola para trás, foi resolvida prontamente. Beleza, olha, ele vai pintar alterações aí, pois não, chega mais, diga aí. Então, Ferreira, são três alterações, pega sua canetinha, pega seu papel, que eu vou falar para você agora, hein? Me ajuda aí. Quem sai é o número 11, o Renzo, vamos lá, quem sai é o número 11, o Renzo, e quem entra no lugar dele é o número 14, o Lucas Tavares, o zagueiro Lucas Tavares. Quem sai também é o número 5, o Yuri, o outro volante, para a entrada do número 21, o Diego Silva, o jogador de ataque. E para finalizar, quem sai também é o número 20, o Pepe, o jogador de ataque, para a entrada do Pinote, o número 16, também atacante, inclusive foi muito pedido por uma parcela ali da torcida mais conhecida como a sua própria família. Ah, vou te falar uma coisa do Lucas Tavares, viu? Pode ter certeza, pode ter certeza, vai sair o primeiro, pode ter certeza, vai sair o primeiro, ah, meu cumpadi, dá a sair do banco de reservas para mudar o jogo, para mudar o jogo. E você que está em casa pode fazer como ele, viu? Saia do banco, entre para ganhar. O Cicobi é mais que uma escolha financeira, é uma cooperativa onde todo mundo joga e ganha junto. você vira dono da bola. Sai do banco, venha para o Cicobi. Já começou o segundo tempo, hein? Só que agora eu preciso aqui do apoio do Hélio nas substituições. Vamos lá, vamos para as substituições aí. Porque bater esse cantejo aí para cabecear não é fácil não, amigo. Não é fácil não. Alterações, 2 a 0, Jaguaré. Início do segundo tempo. Bola tocada no campo de ataque. Presença ali do Lucas. Jaguaré é o mesmo do primeiro tempo, hein, Ferreira? Ah, o Jaguaré é o mesmo do primeiro tempo. Bem lembrado aí, viu, Wagner? Beleza. Olha o Marcudinho. Grande Marcudinho. Camisa número 11. Bola sabida, bola cheia. Vamos lá, Hélio. Me ajuda aí. Bola tocada. Bola tocada aqui com o Carlos Vitor. Um pouquinho mais atrás com o Jonathan. Se recompõe aqui atrás a equipe do Jaguaré. Pronto. Olha a meia direita. Jairo, o que o torcedor pode esperar desse segundo tempo aí, Jairo? A reação, a reação da equipe do Rio Branco de Venda Nova que vem com três alterações para a segunda etapa. Então, realmente, 2 a 0, o Rio Branco, o Jaguaré, pode se acomodar, mas pode também explorar, Ferreira. Nos contra-ataques, principalmente com o Marcudinho que joga bem pelas beiradas, explorar o assédio do Rio Branco de Venda Nova que vai fazer pressão para diminuir o placar e, com isso, o time do Jaguaré. Pode tirar vantagens nos contra-ataques, principalmente, repito, com o atacante Marcudinho que é um atacante de velocidade e pode levar perigo à meta do gol do Pedro Zagos. Lá vem Carlinhos tocando bola no corredor central, procurando no comando de ataque a presença do João Paulo, mas chega dividindo com ele o Douglas. Chega dividindo e dividindo bem. Então, portanto, sai o Yuri Santana, entrando o Pinote, camisa 16, sai 11, camisa 11, é o Renzo, camisa 11, entrando o Lucas, 14, e sai Pepeu, entrando camisa 21, Diego, três alterações processadas na equipe do Rio Branco de Venda Nova e, taticamente, o que pode mudar na equipe dos polenteiros, hein, Hélio? É, Ferreira, ele tira o Pepeu que finalizou bastante, mas acho que não conseguiu um trozamento muito bom ali com o Luiz Felipe. Olha o ataque agora da equipe do Rio Branco de Venda Nova vão pela ponta direita, a bola vai, bate na zaga e vai pela linha de fundo. Bom toque de bola, bom toque de bola do Rio Branco que parece que veio com mais impetuosidade, intensidade para o segundo tempo de jogo. Escanteio, lá vai de pé trocado na contra mão, camisa número 8, o Canário, é início de segundo tempo, Canário ajeita, danadinha no quarto de círculo, lá vem bola, é fogo no avental do cozinheiro, cruzamento na boca do gol, bola sobrando pela meia, vai bater a meia, soa ali que era o Luiz Felipe, preparou a jogada, perdeu o controle, pouquinho mais atrás, recomeça tudo, é o líbero goleiro Pedro Zanetti, visualiza os companheiros, empurra a bola solta pela ala direita com Douglas, é início do segundo tempo, abraçando carinhosamente a galera bacana lá no Mar do Paraná, lá na Jair de Andrade, alô Uru, alô Deise, alô Clevinho, grande Cláudio, toda a galera curtindo, falou o Paraná, todo mundo curtindo, lá vem bola, cruzada na boca do gol, bola explode na zaga, um pouquinho mais atrás, a presença agora, é do Claudinho, o Claudio Tonoli, recolhe pela meia, empurrou pelo corredor central, ficou sem opção de jogada, abre democraticamente pela ponta, Douglas, ameaça o cruzamento, lá vem bola, cruzada na boca do gol, que está firme, o goleiro Paul Henrique, numa bela cabeçada do Camisa, meu amigo Diego Camisa, número 21, bela defesa do goleiro, Paulo Henrique, atento, ligado, ligadaço, goleiro da equipe do Jaguaré, olha no replay, completando o que eu estava falando antes, o Diego é mais um homem de área, a gente já vê até o Tonoli saindo um pouco da área, e já consegue finalizar primeiro com o perigo, o Diego ali se posicionando dentro da área, e aí o Pinotti, um jogador para dar mais velocidade pelos lados, e aí para contrabalançar o Tavares, um volante mais defensivo que o Henrique. Olha o Marcudinho disputando bola ali, com o zagueiro que é o Kenerson, chega ele, fez a proteção, e a bola vai pela nele fundo, bandeirista apontando, esse canteio favorecendo ao Jaguaré, pelo campo de ataque, esse camisa número 4 aí, é o camisa 4, bom de bolo Kenerson, viu? Zagueiraço da equipe do Rio Branco de Penda Nova, as duas equipes já estão na elite do futebol capixaba, para a temporada 2024, olha o Marcudinho, esse é o Marcudinho, Marcudinho habilidoso, velocista, velocista, bola sabida, bola sabida, esse canteio, lá e vem para a cobrança, expectativa torcedor amigo, chegamos a marca de 5 minutos, etapa primeira de jogo, é a presença desse bom jogador, camisa número 8, João Paulo, para a cobrança, lá vem bola, cruzamento, no segundo pau, bola viajando aos braços do goleiro Pedro Zanetti, já era, é, boa tranquilidade para um dos bons goleiros, nosso futebol, revelação deste campeonato, Pedro Zanetti segurou e não largou, não deu rebote, tudo o que acontece no dia a dia, você confere aqui na TV Notícias, economia, política, esporte, saúde, educação e cidadania, TV Notícias, de segunda a sexta, sempre às 18h30, a apresentação é dele, jornalista Guilherme Claus, dando um banho de comunicação, e lá vem a equipe do Rio Branco, pelo setor de ponta direita, com Douglas, cruzamento na boca do gol, bola viajando, goleiraço, Paulo Henrique, no segundo andar, mas ele foi cutucado ali pelo 21, Diego, e o árbitro aponta uma falta no goleiro, Paulo Henrique, Jairo. É, o Diego chegando junto, tentando de cabeça, marcar o gol, mas fez a falta no goleiro, o Paulo Henrique, então, nada valendo esse ataque do Rio Branco, o polenteiro, bom falar que o Paulo Henrique, o irmão dele, o Paulo, o Paulo Vitor, doutor Zé Carlos me informando aqui, está nas Arábias agora, o bom goleiro Paulo Vitor, jogando no futebol árabe, Ferreira. É isso aí, Jairo Pesanha, vem comigo que você passa de ano, Jairo, alouru, de peito aberto, de bem com a vida, se for para sonhar pequeno, eu prefiro nem dormir, eu prefiro chorar na verdade do que sorquendo a mentira, é o futebol e a vida, colorida e gostosa de ser vivida, sete minutos, etapa, final de espetáculo, grande decisão, bate, bate coração, da festa do torcedor, o meu coração ciente de amor, está dando 2 a 0, já agora em cima do Rio Branco, mas o Rio Branco vai à luta, o que é correndo atrás do prejuízo, bola com o Neguete, esse é Canário, é muita bola sabendo esse garoto, trabalha bem, ali na cabeça do grande círculo, chega próximo ali, que divide o gramado, toca no corredor central, Pinote recebe, abre pela meia direita, na presença agora de Luiz Felipe, a bola correu mais do que ele, se perde pela linha lateral, em arremesso manual, participe conosco, nas nossas redes sociais, vamos lá minha gente, arroba TVE Espírito Santo, eu quero ver a sua participação, pelo Facebook, Instagram, e pelo Youtube, vem comigo, a informação chegando. Ferreira, na última reposição de bola, do Pedro Zanetti, goleiro do Rio Branco, o auxiliar técnico do Rio Branco, falou, joga essa bola para frente, joga essa bola, para mais perto da área do Jaguaré, a gente quer essa bola, lá na frente. Beleza, observação, da nossa gloriosa Isabela Toscano, ali o início ali de uma, agora não, só a advertência verbal, do jovem árbitro, Wesley Silva dos Santos, conduzindo muito bem, obrigado a partida, volta a favorecer o Jaguaré, tem João Paulo na bola, tem a presença agora do Jonathan, toca curtinho, toque curto ali, procurando agora o Dodô, tentando sair da defesa para o ataque, a evolução de jogada agora do João Paulo, rabisca pela meia direita, põe a bola com o Cássio, alimentando o ataque, um pouquinho mais atrás, a bola subiu mais do que o glorioso Marcudinho, olha o contra-golpe, da equipe do Rio Branco, camisa 16, é Pinotti, arranca forte, escapore, na boca, esporta, sai da ponta, é falta, é falta em cima dele, é falta em cima do Pinotti, ele botou um para lá, dois para cá, balançou a roseira, xingou na primeira, sassaricou na segunda, e foi atropelado na terceira, falta favorecendo a equipe do Rio Branco, Jairo, é personalidade do Pinotti, que ele tem essa virtude, vai na velocidade, e agora três marcadores, para cima, aconteceu a falta, foi Jonathan, Barul, avançada do Pinotti, falta perigosa, para a equipe do Rio Branco, cobrar, olha aí, na marca de nove minutos, etapa final de jogo, e amarelou em Ferreira, amarelou, diga lá, rapidinho, amarelou para o Jonathan, camisa número cinco, pela falta no Pinotti, boa, boa observação, Wagner, olha aí, o goleirão da equipe, do Jaguaré, Paulo Henrique, quer, dois jogadores apenas, ali na muralha humana, não chega a ser uma muralha humana, então, está ali os dois jogadores, é o Marcos Dinho, e a presença também do Dodô, na bola tem Neto, chegou a João Paulo, para copar a barreira, lá vem bola, cruzada, meia altura, bola sobrando lá, pelo lado do canhoto, quem vai recolher a Carlinhos, a bola corre mais do que eles, e perde pela linha lateral, arremesso manual, no campo de ataque, em setor de ala direita, já cobrado rapidamente, a bola viajando, subindo e descendo, campo defesa, a caixa lutou, chegou Neto dividindo, mais um rápido em cima do Lúcio, já aponta uma falta, em cima do lateral direito, Cássio, na marca de 10 minutos, etapa, final de jogo, e a grande decisão do Capuchabão, ligou agora na TV, você sabe que TV, é a imagem limpa do esporte, viu, porque esporte também é cultura, muita gente participando, Alô Ramon Mendes, muito obrigado, gente que é gente, que se liga na gente, o que tem de gente, acompanhando a transmissão, uma coisa maravilhosa, está igual a Rádio Espírito Santo, agora no FM, viu, na 89.1, triplicou a audiência, meu garoto, e quem tiver fôlego, que nos acompanhe, está gostando do início, do segundo tempo, Hélio, olha a bola tocada, lá vem, a ala direita, a bola vai, ao lado direito, do goleiro, Pedro Zanetti, a gente vê que o Rio Branco, de Vila Nova, principalmente como está atrás, da partida, foi para cima, acreditando, que pode conseguir um empate, agora com uma estratégia, com o Diego, ali centralizado, no comando do ataque, e tentando cruzar a bola, para o Diego, o Luiz Felipe, saiu da área, foi ali para o lado direito, para tentar, servir mais do que ser servido, o Tonoli saindo mais da área, para o meio campo também, vamos ver se a estratégia do Roy, vai funcionar, olha o Douglas, tocando bola, fugindo pela meia direita, correndo atrás do prejuízo, quer de qualquer maneira, descontar o placar, a equipe do Rio Branco, bola tocada pela ala esquerda, alô, meu querido amigo João Paulo, que está lá ligado na gente, em Venda Nova do Imigrante, pela meia esquerda, olha o contra-golpe, presença marcante, agora do Carlos Vitor, ele tem habilidade, pediu falta, o juizão deu sequência, na recuperação, vem pela meia, o Lucas pedindo, fez a abertura democrática, da ponta esquerda, para a ponta direita, inverteu o jogo, pela meia, subindo agora, na presença do Luiz Felipe, por dentro, pouco mais atrás, Caetano Domini, é o capitão da equipe do Rio Branco, de Venda Nova, ficou sem espaço, tem pedido bola, pediu, recebeu, quem dá recebe, quem pede tem preferência, quem desloca tem prioridade, olha ele no lance aí, é a presença do Neto, um pouco mais atrás agora, com o Lucas, tenta pela meia, hum, fugiu, a bola pisou na bola, a recuperação, tem o Cássio, lateral direito, o Cássio, que já atuou pelo Vitória, já atuou pelo Vitória, mas olha aí, quem vem no domínio, roubando a bola, produto do roubo, é a presença do Pinotti, e Badinho preparou, vai bater, sai bem o goleirão, Paulo Henrique, cata-feira, meu goleiro, tentando uma jogada pessoal, o Pinotti, depois deixou para o Diego, camisa número 21, Jaro Peçanha, chegamos à marca de 13 minutos, qual é a do jogo, Jaro? 13 minutos, jogou um jogo muito movimentado, o Rio Branco busca sair do prejuízo, e o Jaguaré vai buscando nos contra-ataques, jogando com calpela, para tentar levar ao perigo, a meta do Jaguaré, o técnico do Jaguaré, Ferreira, tem no banco alguns jogadores, que podem entrar para segurar o jogo, administrar o resultado, como Gabriel Jordan, que é o volante, joga como meio atacante também, o Vicente, que é atacante, Baianinho, que é jogador de velocidade, de repente, pode entrar no lugar do Rael, que não está 100% fisicamente, Bruno Paixão, que é meio atacante, com algumas peças, que tem a equipe do Jaguaré, além do Igor Santos, que é volante, bom jogador também, no banco do Jaguaré, é importante, que o treinador tenha, boas opções no banco, para administrar o resultado. Olha, o Cássio sai mancando, Aí o bom, lateral direito, o Cássio, lateral direito, não vai dar para ele, Ferreira? É, não vai dar para o Cássio, né? Vem aí o Bruno, camisa número 7, no lugar do Cássio, sentiu uma contratura muscular ali, puxou a coxa na hora que ele perdeu a bola, ficou no chão, está indo embora para entrar o Bruno, camisa número 7. Tá legal, tá aí, obrigado, xalô, muito obrigado, reportagem dinâmica e objetiva, viu? Quando eu vi aquela charanga ali, eu lembrei de Gonzaguinha, filho do Gonzagão, viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz, ah, meu Deus, eu sei, eu sei, eu sei, a vida seria bem melhor e será, eu não tenho dúvida disso, tá aí, a recuperada, tá aí a presença do 7, Bruno, entrou no lugar do Cássio. Vamos nessa, vamos nessa, torcendo o amigo, é o nosso querido amigo Lucas, aqui no ponto. E Ferreira, uma observação sobre o Rio Branco também, como a entrada do Diego, o time conseguiu, tá conseguindo entrar mais na área também, né? Já finalizou duas ali, desde que chegou, então estava com essa dificuldade de chegar ali na área para finalizar, consegue agora no segundo tempo o Rio Branco de Venda Nova. Significa que o domínio territorial agora, no momento, é do Rio Branco de Venda Nova, Hélio? Sim, o Jaguaria espera o Rio Branco jogar, né? Tenta sair no contra-ataque, mas quem busca mais ativamente o jogo é o Rio Branco. Olha o Marcudinho, transando jogada com o João Paulo, Carlinhos pediu pela meia, se recompõe aqui atrás, se organiza na cozinha, bola solta, na zaga central, presença do Rafael Silva, despacha de qualquer maneira, agora o goleiro Paulo Henrique, despachou de qualquer maneira? Não, ele teve visão de jogo, quem não teve aí o controle da bola, foi o glorioso, Rael Cruel. Vai tocando bola a equipe do Rio Branco. Olha o Pinote, arrancou pela meia, foi cutucado, agarrado, empurrado, é falta, falta, aponta o árbitro. Pinote que entrou com todo o gás, hein, Jairo? É, ele é bom, no domínio da bola, nos contra-ataques, ele domina, e bate para cima, o Pinote joga com personalidade, então todas as vezes é bem marcado, ele é bem marcado, e muitas vezes é barrado, na base das faltas cometidas pelos jogadores do Jaguareiro. Vamos lá, torcedor amigo, você acompanhando a TVE, participe conosco, nas nossas redes sociais, eu prometi ao Hugo, que ia arrebentar hoje, nas redes sociais, arroba TVE, Espírito Santo, Facebook, Instagram e Youtube, vamos nessa, torcedor, eu não posso perder essa boquinha, diga lá, é, manda bala, vamos mandar bala aí, minha gente, falta perigo assim, mas favorecendo a equipe do Rio Branco, é do meio da praça, mas o Douglas bate bem na bola, e quem bate bem na bola é o Gustavo Tononi, bate muito bem na bola, expectativa, torcedor, vai autorizar o Wesley Silva dos Santos, olha o goleiraço aí, Paulo Henrique, entendo no teu vídeo, 16 minutos, chegamos à marca de 17, lá vem para a bola, Gustavo, espalma o goleiro, e espalma o goleiro, Paulo Henrique, se transformando numa peça fundamental para a equipe do Jaguaré, olha a elasticidade desse goleiro, uma defesa simplesmente cinematográfica, com todas as letras maiúsculas, Jair, é, um bom time tem um bom goleiro, o Paulo Henrique está mostrando isso, vai embora, cruzada, na boca do gol, subiu o Rael, ajudando o bloco defensivo, bola vem sobrando, Marco Dinho vai lutar pela posse de bola, na dividida, chegando com ele, a presença ali do Diego, no bate e rebate, a bola sobrando, pela meia canhota, é o lateral esquerdo do Neto, fugiu, lutou, posse de bola pela meia, na dividida, chega Bruno, um pouquinho mais atrás, agora sim, pois não, Jair? Pois é, então, um bom time tem um bom goleiro, o Paulo Henrique fazendo boas defesas, e evitando que sua meta seja vazada, então, é boa presença do Rio Branco, de Venda Nova, buscando seu primeiro gol, e o Jaguaré se defende como pode, através do goleiro, Paulo Henrique. Paulo Henrique, goleiraço, hein? Chegamos na marca de 18, decisão do Capixabão, Série B, as duas equipes já estão, já na temporada de 2024, na elite do futebol Capixaba, campeonato Capixaba, que promete bombar geral, no ano de 2024, esse aí, é o Pinote, rapaz, que entrou no gás, meu irmão, entrou com muita vontade de jogo, viu, Helio? O Jair falou, né, personalidade, vai pra cima sem medo, aquela alegria nas pernas, vai pra cima, futebol que a gente gosta de ver. E agora o Rael, tá pedindo cartão pro zagueiro, foi seguro, trabalhou no pivô, na referência, usando muito o corpo, tem um bom porte físico, então usa evidentemente, o seu estilo ali de pivô, na referência, é falta. A gente vê até um certo momento, o Vé Vé destacando isso, não abre a asa ali, Rael, né, pra fazer essa proteção, que ele sabe fazer muito bem. Pra quem jogou de pivô, sabe que essa característica é importante, trabalhar. Olha o Dodô, para a cobrança da falta, hein, camisa 16, na bola Dodô. Muralha humana de dois, dois jogadores apenas, proteção para o ângulo esquerdo, do goleirão Pedro Zanetti, vai autorizar inteiro no teu vídeo, tá aí Dodô, bola sabida, bola cheia, muito estilo, fazendo homenagem, ao Outubro Rosa, lá vem bola, é o goleirão Pedro Zanetti, três jogadores da proteção, na pontinha do pé, como diz a regra do balé, lá vem bola, bola na boca do gol, cabeça na bola do zagueirão, cabeça do Diego, o seguro morreu de velho, pediu, olha, não tinha ninguém ali atrás, botou pela linha de fundo, escanteio lá pelo lado do canhoto, à direita do teu vídeo, esse é o camisa 3, o Neguete, zagueirão da equipe, Torre Branco de Venda Nova, vai ser cobrado o escanteio, Dodô, sai aqui da ponta, a gente tá dando a dinheiro no quarto do círculo, guarda-chuva aberto aí, goleiraço, é fogo no boné do guarda, é fogo no boné do cozinheiro, do afetal do cozinheiro, cruzamento na boca do gol, bola resvalou, desviou, protegeu, tentou na cavadinha, pediu a falta, a bola na sequência de João, não deu nada, pois não Jairo? Pois é, Rio Branco pressiona no ataque, tem uma peça importante que está no banco, do Rio Branco de Venda Nova, que é o João Bonani, ele é meio atacante, pode ser mais uma peça importante, a entrar na equipe, do Rio Branco de Venda Nova, para dar mais um, uma arrumada ali na meia cancha, do Rio Branco Polenteiro, Ferreira. Mas o jogo está eletrizante, e agora, agora torcedor amigo, parada técnica, é tempo de hidratação, gente amiga, gente boa. Aí, é tempo de hidratação, como se der para a gente ouvir ali, olha o Roy, o Roy, é o panorama. 21 minutos. É parada técnica, viu? E Ferreira, acho que o placar deu problema de novo, já avisei para o Lucas Mello resolver isso daí. Ih, rapaz, é mesmo, hein, Helio? Parece até o placar de outro jogo. Peraí, peraí, chegou uma informação aqui no meu ponto, rapaz, agora está explicado, Helio, é que jogar contra banco, é assim, você sai perdendo, mas o Cicobi, é a cooperativa financeira, onde você marca vários golaços, mude o placar com a gente, Helio, aqui você é o dono da bola, joga junto, e sempre sai ganhando, sai do banco, gente boa, venha para o Cicobi! Ah, vamos para o reinício de jogo, Jário, Jário está gostando, olha que panorama bonito, que beleza, olha aí, crianças no colo das mães, isso que é o resgate do futebol capixaba, é isso que a gente quer, que maravilha! Caravanas de Venda Nova do Imigrante, também de Jaguaré, prestigiando, essa é a decisão, nosso amigo André Aquino, confirmando vários ônibus de Jaguaré, estão presentes aqui no Clebre Andrade, e também automóveis, vans lá de Jaguaré, como também de Venda Nova do Imigrante, colocando esse público bonito e encantador, para essa final do campeonato da Série B-Ferreira. E lembrando que a TVA Esporte, segunda-feira, 19 horas, hein? Apoiando, valorizando, incentivando o esporte amador, futebol profissional, e o futebol amador da nossa terra, contamos com a sua audiência, e lá vem Rio Branco, correndo atrás do prejuízo, é o pinote, pô, a bola evoluiu pela meia, chega rasgando ali, Bruno, isolando, meu amigo, seguro morreu de velho, era o Rafael Silva, não tem Lero Lero, nem Mamãe Eu Quero com ele, chegou junto, se der 0 a 0, empate é nosso, e rapaz, agora o Carlinhos atropelou, atropelou o meio campista do Rio Branco, que recebeu o cartão, foi premiado com o cartão amarelo, ele chegou dividindo por baixo, e saiu até barato para ele, viu? Porque se você parar para analisar, olha aí, em cima do pinote, mas porque foi desnecessário, a bola já tinha passado, deu um rapa ali, e derrubou o pinote, volta favorecendo o Rio Branco, defenda nova, torcedor, na marca de 23 minutos, Carlinhos recebeu o cartão amarelo, camisa número 15, expectativa, na bola tem a presença do Gustavo Tonoli, e há um pouquinho mais atrás o Neto, mas é ele que vai para a cobrança, jogadores na meia lua da grande área, lá vem bola, chuverando, na boca do gol, afasta a zaga através ali do Rafael Silva, tirando o perigo da grande área, e sentiu ali a perna, jagueirão sentiu a perna, quarto zagueiro, Caio Lino, camisa 17, juizão já deu ok, vamos para o jogo, arremesso o Marnal Neto para a cobrança, toma a distância, bola viajando, na meia lua da grande área, subindo e descendo, campo de ataque, cabeça na bola, Marco Dinho, pode pintar, acelerar um grande contra-golpe, mas chega Douglas, dividindo como ele, a bola sobra pela ala direita, Tonoli recolhendo, dominando, fugindo, escapulindo, Dodô chega dividindo, e o Dodô, né rapaz, jogador eficiente, né Eugério? Eficiente, joga com personalidade também, joga com determinação, e agora a ordem no Jaguaré, é bola para o mato, que o jogo é de campeonato, estão todos defendendo, todos com o propósito de levar o título para a terra do Café Conilhão. E hoje é sábado, não é isso, Hélio? Até onde eu sei sim. Não quero saber onde vai ser o barulho, eu quero saber quem é que vai queimar carne, meu garoto. Essa é nova também, viu parceiro, não é uma mão não. Ferreira. Opa, diga lá, solta a sua voz aí, Wagner. Mudança agora no Jaguaré, está indo embora o Carlinhos, número 15, para a entrada do Bruno Paixão, número 20. Indo embora o Carlinhos, 15, entrando o Bruno Paixão com a 20, Ferreira. Olha o Bruno Paixão, é o outro grande valor do futebol capixaba. A Isabela também está pedindo passagem, Isa. Pegando o bonde do Xaló, teve substituição logo depois da parada técnica, então só para confirmar para o pessoal aí de casa, no Rio Branco, saiu o número 9, o Luiz Felipe, que deu lugar ao número 15, o meia Pedrinho. É, Pedrinho é um jogador também, que é jogador de frente, é isso que o treinador Roy está querendo, né Hélio? É porque ele fez a opção do Diego, centralizado, então o Luiz Felipe teve que sair da área, dentro ele vai botar agora um jogador que tem mais essa característica de jogar fora da área. Olha o Neto agora evoluindo pela meia esquerda, tentou a jogada pelo lado, fez ali o bloqueio, chega com ele dividindo, é o Bruno, ele fez a proteção, próximo a bandeira de escanteio, ficou sem ângulo, vai tentar o cruzamento, a bola explode ali no Bruno e vai pela linha de fundo, ganhou o escanteio, ganhou o escanteio, aí o lateral esquerdo o Neto, chegamos a marca de 26, aperta o cinturão, o Rio Branco de Venda Nova quer descontar e quer chegar ao empate, olha quem está para a cobrança aí, presença dele, lá vai ele para a cobrança, bola viajando, subindo a zaga, era o camisa número 15, que entrou agora o Pedrinho, Pedrinho é bom, lembra do Pedrinho? Pedrinho é bom jogador, hein Jairo? Bom. TV, aqui seu time joga em casa. Para cada perfil, o Cicobi tem um cartão certo, Cicobi, mais que uma escolha financeira. Tem um Cicobi Card para você. Vamos lá minha gente, gente amiga, tiro de meta já cobrado pelo goreirão Paulo Henrique, bola viajando, bola vinha aqui entrando pelo corredor central, por dentro, e chega nos braços do Pedro Zanetti, agradecer a audiência massacrante da TVE, pelo YouTube, lá na charmosa e gostosa cidade de Aguaré, a exemplo de venda nova do imigrante, hein? Olha ele aí, é o Pinote. Pela meia direita, o Jusão apontou ali, o braço chegou a bater no rosto, e o Marco Dinho, em cima do lance, o Arthur Wesley Silva dos Santos, aponta uma falta. Gente, amiga, você pode acompanhar o esporte em primeiro plano pela Rádio Espírito Santo. Agora, 89.1 FM, a primeira do seu rádio, é de segunda a sexta, com a equipe avassaladora do Rádio Esportivo Brasileiro, tá um timaço lá na Rádio Espírito Santo também, né, Jairo? Tá um timaço, estamos juntos já com o... O Imonte, o Vivo, muito vivo, a Ana Clara, você... Pois é, rapaz. Vitor Marquinhos. E, Vitor, grande Vitor. É, Vitor também. O Robson Maia, dando aquela... Você é considerado o garimpeiro da notícia, né, Jairo? Pois é, rapaz. Quem é que te apelidou de garimpeiro da notícia? Ferreirão, Ferreirão. Obrigado, Jairo. Obrigado, Jairo. Vamos lá, 28 minutos, 28 minutos e etapa complementar. O Aguaré vai vencendo por 2 a 0 na grande decisão do Campeonato Capixaba da Série B. Só pra lembrar você, de repente, torcedor, que ligou agora, as duas equipes já estão no Campeonato Capixaba da Série A do ano que vem, na elite do futebol capixaba do ano que vem, que tá prometendo, viu, amigo? Tá prometendo ser um campeonato de primeira linha, de primeira qualidade, viu, Jairo? Com certeza. Além dos investimentos da SAF, a gente sabe que o Vitória é um time que também tá contratando já desde agora, o Serra aí que vai jogar o Brasileiro na Série D, Nova Venece, os dois times que subiu, que tem tradição no nosso futebol. Então, promessa de um grande capixabão no que vem, em 2024. Olha aqui, Marcelo. Marcelo tá acompanhando a gente. Grande clássico, grande transmissão, Ferreira Neto, a você e toda a equipe da TVE. Obrigado, Marcelo. Grande, Marcelo. Marcelo é o professor Marcelo. Professor Marcelo, Botafoguense e Rio Branquense. Tá ligadaço aqui na nossa transmissão. Obrigado, Marcelinho. Professor formado pela Universidade Federal do Espírito Santo, da geração de Vicente, professor Adolberto Lopes, Cosme Eduardo, um timaço de primeira linha, viu? De alto nível, personalidade de alto nível no nosso futebol. Olha, e lembrando que deu agora o Bissoli, novo presidente do Clube de Natação, Regatas Álvares Cabral, né, Jairo? É, eleição movimentada no Clube Cabralista. Fernando Bissoli, ex-presidente, foi reeleito para um novo mandato no Alves Cabral. 29 minutos, etapa final de espetáculo. Aqui está o Cléber Andrade, monumental de Campo Grande. Eu sempre falo, viu? Sem demagogia nenhuma. É um estádio de primeira linha. Padrão FIFA, arquitetura de primeiro mundo. É o Cartão Postal. Cartão Postal também é você, Paulo Vitor. Abriu com o João Paulo. Chega na antecipação, Lucas, deixando pela minha canhota. Acionando o Pinote. Aqui pela ponta canhota. Dominou, parou no bico da grande área. Limpou, clareou no que tentou afurilar pelo lado esquerdo, no corredor central. Apenas ali a proteção do Bruno Camisa 7, que entrou no lugar do Cássio. E é um teatro ao ar livre, né, Jairo? Por que eu falo que o estádio é um teatro ao ar livre? A céu aberto. Quem são os artistas? Jogadores. E o público? E o público, presente. A plateia, presente. Claro, fazendo a festa. E o tapete dá uma mesa de bilhar, eu repito, viu? Na minha opinião, hoje é o melhor gramado de futebol brasileiro, tá, Jairo? Pois é. Tem aí possibilidade de alguns jogos do Campeonato Brasileiro acontecerem aqui no Cleber Andrade. Feira. 31 minutos, 2 a 0, Jaguará em cima do Rio Branco de Venda Nova. Participe conosco. Vamos bombar nas redes sociais, torcedor. Arroba TVA Espírito Santo. Pelo Facebook, Instagram, YouTube. Simbora, minha gente, é pelo Espírito Santo, pelo Brasil e pelo mundo. Nós estamos unindo o futebol através da bola. E não há distância que nos separe. Olha o Pinote. Girou na primeira, virou na segunda. Trabalha a jogada agora com Neto. Chará recolheu. Deixou a bola solta com Douglas, alimentando o ataque. Vem pelo corredor central, por dentro. Trabalhou. Deixando com o Caetano, capitão da equipe. Para, faz o break. Ficou sem opção. Totalmente fechadinho, fechadinho a equipe do Jaguaré. Olha pela meia canhota. É Neto. Outra vez a presença agora de Caetano. Puxou a marcação ali do Bruno Pachão. Ficou sem opção de jogada. Quem dá, recebe. Quem pede, tem preferência. Quem desloca, tem prioridade. Lá vem quem, Emerson? Abriu. Cabeça na bola do Dodô. Bola sobrando agora pelo lado direito. Presença de Carlos Vitor. Fez a proteção. Vem fugindo pela meia canhota. Rente a linha lateral. Lá pelo lado esquerdo. Chega, Neguete. Chega o guarda-roupa ali, Neguete. Chegou de medida na classe da categoria. Bola pela meia. Chegando pelo lado do canhoto. Tem Diego. Um pouco mais atrás da antecipação. Chega Caio Lino. E põe pela linha lateral. Está aí o Caio. Que terraço. Todos aqui no shake. Alô, esquerdinha. Alô, Jorge Eduardo. Alô, Enéas. Quatro televisores. Cada um, 58 polegadas. Parece uma tela de cinema, amigo. Não é Brinagem. É Jair de Andrade, amigo. Então, nós estamos com moral. Ferreira. Pois não. Diga lá. Solta a voz. Últimas duas mudanças agora no Jaguaré. Está indo embora o João Paulo, camisa 8, para entrar o 14, Gabriel Santos. E vai embora também o Dodô com a 16. E vai entrar o Roniel com a 6. Repetido por gentileza. Está aí, portanto, está saindo o João Paulo. Entrando o Gabriel Santos. É o ganho. E o Dodô para a entrada do Roniel, Ferreira. Gabriel Jordan. Ah, o Gabriel Jordan. Rapaz, e o Gabriel Santos? Por onde anda, hein, Jair? Você sabe tudo sobre o futebol caprichado. É. Voltou para o Real Noroeste depois do empréstimo. Ah, voltou para o Real Noroeste. Vamos ver se vai continuar até o ano que vem. Real também. No banco do Jaguaré tem o Igor Santos, que é um volante de marcação muito eficiente. Mas, por enquanto, não foi acionado. Creio que nem será mais, né? Porque terminaram aí as alterações para o Jaguaré. O Real Noroeste, tricampeão, que é outro que promete vir muito forte em 2024. Sempre vem forte. TV, revista, um programa com muita música, arte, a cultura. É, a cultura do Espírito Santo. Todos os dias, hein? Ao meio-dia em 45, inclusive simultaneamente na Rádio Espírito Santo FM 89.1. TV, revista, um programa que valoriza o músico capixaba e a nossa cultura, a nossa arte. Muito bem, minha gente. 34, 34 minutos. Etapa final de jogo. 2 a 0. Jaguaré em cima do Rio Branco. Rio Branco tem condições de, pelo menos, tentar aí um golzinho ou não, hein, Wélio? Está tentando, né, Ferreira? Mas acho que teve muita dificuldade até agora, né, de finalizar com o perigo. Quando finalizou, o Paulo Henrique estava muito bem na defesa. Acho que vai complicando, né? Agora, 35 minutos, o time tentou, mas não conseguiu chegar no gol ainda. Vai, né, se desenhando o título para o Jaguaré a cada minuto que passa. Ah, e lembrando para você, viu, você que é um amante de velocidade, adrenalina lá em cima, amanhã ao vivo na TVE, hein? Amanhã ao vivo na TVE, a última etapa do Campeonato Estadual de Velocidade na Terra, direto do Autódromo de Aracruz. Que maravilha, hein? A partir das 13 horas e 45 minutos, 1h45 da tarde, com a narração de Jair Oliveira. Grande Jair Oliveira, nosso presidente da Brás, associação da SEC, da SEC, associação dos Coríntios Capuchas, e vice da Brás. E vice da Brás, tá com moral, hein, Jair? Um abraço, Jair, essa figura humana maravilhosa, o competente Jair Oliveira. E os comentários do Éder Melhorim. Grande abraço. Então amanhã, hein, tem velocidade para quem é amante de velocidade, a TVE dando um banho. E aguarde aí o verão, aguarde o verão. Pera aí, aguarde também, Jair, já que é pouco que você fala, já agora tem falta. É falta favorecendo, é falta favorecendo o Rio Branco de Venda Nova, se deixar ele quer falar. Vai para a cobrança, a presença agora de Pedrinho, expectativa, 36 minutos, etapa final de jogo. Quer descontar o Rio Branco de Venda Nova, cruzamento, na boca do gol. Munhecaço do goleirão Paulo Henrique. Munhecaço tirando o perigo da boca do gol. Bola sobrando com o Douglas, pela meia, investe a jogada da ponta direita para a ponta esquerda. Abre e faz a abertura democrática, cruzamento na boca do gol. Tapa na cara da bola, do goleirão. Bola sobrando, olha o contra-golpe, a resposta em velocidade, na transição. Passa errado, olha o Douglas dominando, é pela meia. Kennelson tem pedindo bola, ele faz ali, gira na primeira, Sassarica na segunda. Opção de jogada um pouquinho mais atrás agora, com Lucas. Diego está pedindo a bola, vai. Mansamente, aos braços do goleiro Paulo Henrique. 37, pois não, Jairo? É que o Rio Branco de Venda Nova está indo com tudo, para cima do Jaguaré, tentando marcar seu primeiro gol. Isso pode possibilitar nos contra-ataques, o Jaguaré marcar seu terceiro gol. Tem jogadores rápidos e habilidosos, e de repente, nos contra-ataques, o Rio Branco de Venda Nova pode chegar ao seu terceiro gol, Ferreira. É, e no bar do João, também lá em Itapuana, Rua Goiânia, está todo mundo ligado aqui na TVE. João, Marilson, rapaziada fantástica, curtindo o futebol a mil pelo Brasil lá. São duas televisões também. Ferreira? Pois não, diga lá, solta a sua voz charmosa, Isa. Tem substituição aqui no Rio Branco, viu? Olha, número 8, Canário, deixa o gramado para a entrada do número 18, o João Manuel. João Manuel, é um homem também de ataque, é? É um meia, né, que vai tentar ali as últimas cartadas, né? O Roy, né, agora 10 minutos, no máximo, né, com os acréscimos, né, está difícil para o Rio Branco, então vai tentar um gás novo para conseguir ir no abafa nesses últimos minutos. Está impressionado, mas o Jaguaré é muito bem postado também, muito bem armado pelo Vever, né, um time muito tranquilo, muito técnico. Não foi tão para cima nesse segundo tempo, mas conseguiu controlar o jogo suficiente para manter o placar do primeiro tempo. Muito bem, olha aí, bola solta, Carlos Vitor dominou, foi seguro no interior, na meia-lua da grande área. No interior da meia-lua da grande área, Carlos Vitor, gingou, sassaricou, rabiscou, um para lá, dois para cá, balançou a rozeira o garoto e pintou o cartão. Olha ele aí, ó, é habilidoso, é série Lep, é moleque travesso, ele tem o perfume que a bola gosta. E chegou ali o zagueirão Neguete fazendo a falta no interior da meia-lua da grande área. Falta perigosíssima. Daqui a pouquinho tem a falta cobrada, mas amanhã ao vivo na TV até a última etapa do Campeonato Estadual de Velocidade de Terra, hein, gente. Direto do Autódromo de Aracruz, a partir de 1h45 da tarde, ou 13h45. Narração do Jair Oliveira, sabe tudo também essa fera, hein, comentários do Ed Melhorim. Você vai acompanhar, velocidade, adrenalina lá em cima, e vem novidades no verão, hein. Segura a TV, é falta favorecendo. Aí que, olha aí, é Bruno Pachão, Bruno Pachão para a cobrança, é uma falta perigosíssima. Jogadores, 1, 2, 3, 4, 5 jogadores na muralha humana. Todos eles na pontinha do pé, como diz a cara do balé. Também tem um tapetezinho ali, do camisa número 7, o Gustavo Toloni. Olha ele aí, ó, como se fosse um tapetinho. Expectativa, expectativa, que é o terceiro gol, já agora é. Tem na bola a presença dele e do Bruno, é Bruno Pachão. Vai pra bola, a bola vai pela linha de fundo. Liga de fundo, era o Gabriel, Gabriel Jordan, Gabriel Jordan de perna esquerda. Ele tentou, a bola sai, rasteirinha, rente a baliza direita do goleirão e ele deu, deu um tapa na bola ainda. Pedro Zanetti, por sinal, que goleiraço também, Jair, que goleiraço, hein. É revelação da temporada desse goleiro do Rio Grande do Venda 9, Pedro Zanetti. Escanteio cobrado. Escanteio cobrado. Bruno, puxando com o Gabriel, Vitor, boa bola, limpou, clareou, vai pra linha de fundo, perdeu o ângulo. Pouquinho mais atrás agora com o Rael Cruel. Cruzamento, a bola não chega a sair pela linha de fundo. A gente vê agora que o Jaguaré já tá naquele ritmo de esperar o fim do jogo, né. O Rael já saiu da área, não voltou ali no escanteio, tocando a bola ali do lado. O Jaguaré tá satisfeito com 2x0. Chega lá, Wagner. Só complementando o que o Hélio falou, se o time do Jaguaré já tá esperando o fim do jogo, a torcida já tá gritando é campeão aqui e agora cantando o Olé a cada toque na bola. Vamos fazer filtrar então esse Olé aí pelas ondas do microfone da TVE no corredor central. Já ultrapassa a linha de videogramada. Gabriel Jordan. Deixando com o Vitor, Carlos Vitor, põe uma bola. Rael Cruel, deslocado como se fosse o ponteiro esquerdo. Ele puxa a marcação do Douglas. Mais atrás, deixa o tempo passar. Faz a proteção. É o Gabriel, marcado de pé, tá ali por três jogadores. Um pra lá, dois pra cá. Na antecipação, chegou ali o João Manuel. Dominando pela meia, ela vai pela linha lateral a remisso manual. Na sua opinião, na bolsa de aposta, vamos ter quantos minutos de acréscimos, hein, Jair? Seis minutos. Seis. Você, Hélio? Sete. Sete. Ali a torcida do Jaguaré gritando é campeão. E tá bombando aqui o Enio. O Enio tá mandando aqui pro Ferreira Neto. Ele tá lá na distribuidora do Badu falando que tem uma galera de Vila Garrido, mas que mora hoje. Lá em Jaguaré acompanhando a nossa transmissão. Ih, rapaz, é muita gente. É um jornal. Aí não dá. Aí, eu preciso de mais 45 minutos. Volta favorecendo a equipe do Jaguaré pelo setor de meia esquerda. Próximo ao pico da grande área. À direita do teu vídeo. 42 minutos. Com esse resultado, o Jaguaré é o campeão do campeonato Capixaba da Série B. Mas as duas equipes já estão na elite do futebol Capixaba para 2024. E nós estaremos aí de peito aberto e de bem com a vida. Valorizando e apoiando o nosso futebol. Me parece que acho que é a última transmissão de futebol nosso este ano. Você vê isso, Bruno? Do profissional é o fim da temporada hoje no futebol Capixaba. Tem os torneios de base, mas o profissional é o último jogo do ano no futebol Capixaba. Olha lá sobrando, olha o Bruno. Bruno Pachão. Domina. Faz o rodízio. Pela meia canhota. Carlinhos. Jonathan, perdão. Um pouco mais atrás. Caiu Lino. Recomeça aqui atrás com o goleiro Paulo Henrique. Despacha a bola. Bola viajando. Campo de defesa do Rio Branco de Penta Nova. Cabeça na bola do zagueirão. Que é, Nerson? Pela meia. Ia meter um estilo ali, futebol ali. Era o Gabriel. Um pouquinho mais atrás. Vai tocando bola. Caiu Lino. Mais três, hein, Ferreira? Mais três. Mais três. Valeu, Wagner. Em cima do lance. A reportagem da TV é dando um banho. Rafael. Rael Cruel. Vitor. Vai tocando bola. De pé em pé. Toque curto. Abrindo pela meia. Cala o Vitor. Antecipação agora de Lucas. Manuel. Manoel. João Manuel. 44. Antecipação ali. Do Bruno. Lateral. Camisa 7. É todo lugar do Cássio. No corta a luz. Boa bola. Carlos Vitor. Vai bater pro gol. Rael pediu. Limpou. Vai bater. Chega dividindo ali, Kenerson. Tira o perigo da boca do gol. Jogador inteligente. Viu o corta a luz que ele fez ali? O marcudinho, Jairo? Pois é, joga com a cabeça, esperando o passo perfeito e assim que Amanda tá fez uma boa jogada. E o marcudinho sempre está empregado no futebol cateado. Sai de um time, vai pro outro e é assim que joga o marcudinho. Eu fico imaginando aqui com meus botões, viu, Hélio? Olha aí. Rael vai pra linha de fundo. Perdeu o ângulo. Foi pra linha de fundo. A bola correu mais do que ele. Chegou ali a tempo ainda. A bola sobrou e chega dominando o bom jogador. Rapidoso esse garoto, viu? É o nosso glorioso Diego. Trabalhando com o Lucas. Deixando agora com o Pinote. Pois não, Ana? Três minutos. Três minutos. Mais três minutos. Vamos até 48. É isso? Vamos até 48. Lateral direito, o Douglas dominando. Trabalhando jogada. Presença do Diego. Se apresenta aqui com a camisa D16, Pinote. Ginga, Sassarica. Vai pra linha de fundo. Marcado ali pelo Bruno. Ficou sem opção de jogada. Perdeu o ângulo. Trabalha com o Neto. Alimentou o ataque. Procurou ali de fundo. A bola correu mais do que ele. Se perde pela linha lateral. Olha o nível técnico da série B. Maravilhoso o nível técnico. E eu fico imaginando. O padrão de jogo do futebol capixaba. É só a gente ter um pouco mais do psicológico perfeito. Pra chegar bem no campeonato de Copa Brasil. Pra chegar bem na série D. Eu acho que é mais do psicológico, viu Jair? É sim, é verdade. Investimento. Os clubes. Boa administração. Vai o Jaguaré. Olha, vem o Jaguaré. Bola sobrando. Carlos Vitor. Vai bater pro gol. Atento. Catou. Largou. Bateu roupa. Catar firme. O goleiro Pedro Zanetti. Mas o João João já apontava a falta ali no Marco Dinho. E Ferreira, a gente vê. O Rio Branco tentou muito, né? Durante todo o jogo. Desde o início, né? Foi pro ataque. Mas acho que sentiu agora, né? A gente vê até o Jaguaré que não chegou muito no segundo tempo. Mesmo tendo satisfeito. A gente viu como o Jaguaré tava tentando manter a posse mais do que atacar. Chegando forte nesse final, né? Porque acho que cansou também agora, depois de tanto tentar o time de venda nova. E pegando o Macarona em cima de você, viu Jair? A respeito do que você falou. Tem que ter gestão, administração. E futebol é igual carnaval. Tem que ter dindim. Tem que ter bala na agulha. Tem que ter grana. Não tem jeito. Olha o Marcudinho. E dá bola pelo corredor central. João dominou, preparou e espalma o goleiro. Defesa monstruosa, extraordinária, milagrosa do goleiro Pedro Zanetti. Pelo corredor central, Carlos Vitor. Olha ele aí. Ele apola o goleiro e o gol. Ele apola o goleiro e o gol. Mas mérito para o goleiro e termina o jogo. Apetua o árbitro. Parabéns para a equipe do Jaguaré. Campeão time do Jaguaré. Campeão do campeonato. O Capixaba da Série B. Mas foi um jogão de bola. Fendeu caro. O Rio Branco de Vendanóia. Fendeu caro. O importante é que as duas equipes já estão na elite do futebol Capixaba. Para a temporada 2024. Pois não, Jairo? Pois é. O Jaguaré administrou o resultado. Até eu falava que estava perto de fazer o terceiro gol. E quase, por pouco, não faz o terceiro gol com o Carlos Vitor. Jogando nos contra-ataques para acionar a meta do Rio Branco de Vendanóia. E o Pedro Zanetti mostrou porque é o melhor goleiro desta competição. E o Pedro Zanetti é um grande goleiro. Revelação nesta temporada, Ferreira. Olha, vamos ouvir um pouco aí o hino do Jaguaré. Olha aí a emoção da torcida do Jaguaré. Olha o povo hospitaleiro e maravilhoso de Jaguaré. Olha o hino aí. Vamos ouvir um pouco. Aumenta aí, Tino. Pode aumentar, Tito. Tito, aumenta, Tito. Isso, Tito. Meu amigo de fé, meu irmão camarada. Xaló. Vamos lá, Xaló. Chega mais. Ei, Ferreira. Eu estou aqui com o Caio, zagueiro do Jaguaré. Caio, uma campanha quase perfeita. Dez jogos, nove vitórias, um empate. Vocês sofreram apenas um gol, que foi nesse empate na primeira fase. Quase 50 dias. Uma defesa sólida. Ajuda os meninos lá na frente a marcarem muitos gols e conquistarem o título. Parabéns. Obrigado. É verdade, né? A gente trabalha muito desde o início para não tomar gol. Mas a marcação nossa começa lá da frente, né? Os caras da frente sempre dando a vida e a bola chega mais cara daqui. Mas a gente trabalhava pra caramba. Mas o mais importante é a gente sair com os pontos, né? E hoje, graças a Deus, mais um jogo sem tomar gol. E hoje foi o jogo das duas melhores equipes do campeonato, as duas melhores campanhas. Vocês com a melhor defesa, o Rio Branco com o melhor ataque. É um jogo especial, uma final e também o time de melhor ataque, né? É um jogo legal de jogar, né? É verdade. A gente sabia da qualidade do time deles, né? Não é à toa que eles subiram e chegaram na final. É um ataque muito rápido, muito forte. Mas a gente trabalhou a semana toda pra isso, né? Pra evitar esses contra-ataques dele. E graças a Deus deu certo. E mais um jogo sem tomar gol. E o mais importante, né? Ter saído do campeão. Ok, Caio, obrigado. Vai lá comemorar. Ferreira, com você. Beleza, beleza. Wagner e Xaló dando aquele trabalho maravilhoso. Aquela cobertura maravilhosa. Opa! Isabela Toscana, agora é você. Ferreira, tô aqui com o Diego Silva do Rio Branco. Diego, hoje vocês saem com a derrota. Apesar de ter um jogo equilibrado, vocês se imporem mais no segundo tempo. Mas por outro lado, também saem com acesso. Como você vê essa trajetória do Rio Branco nesse campeonato? Primeiramente, boa tarde. Agradecer a Deus, né? Por estar voltando a jogar. Passei um ano muito difícil. Com lesões, uma atrás da outra. E puse estar voltando, né? Primeiramente, queria agradecer a equipe, né? O professor Roy, ao Alex e a toda a diretoria do Rio Branco. A gente traçou um objetivo que era ter o acesso, né? E se o título viesse, era consequência de todo o trabalho. A gente fez um belo campeonato nessa temporada. E aí, nessa segunda divisão. Queria agradecer também a TVE por estar transmitindo. E é isso. Vamos ver o que tem pra 2024 agora, né? Muito obrigada, viu, Ferreira? Bacana, legal. Vamos às considerações finais dos nossos comentaristas. Jairo Peçanha, sua análise final, Jairo. Pois é, foi o jogo dos melhores da Série B. E o jogo mostrou o equilíbrio das ações, principalmente no primeiro tempo. Segundo tempo, o Rio Branco, o Jaguaré, consolidou, fazendo seus dois gols. E administrando o resultado, jogando com cautela. E administrou o placar. O Rio Branco Vendanova foi pra cima, tentou marcar seu primeiro gol e tudo, mas não conseguiu devido a boa postura da defesa que tinha o Pedro Henrique no gol, administrando bem, fazendo boas defesas. Então, título merecido para o Jaguaré, Ferreira. Agora nós temos aqui a estatística com você, Hélio Roberto, hein? Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Enquanto isso, eu quero deixar um recado bacana. Segunda-feira tem TVA Esporte, hein? Segunda-feira, às 19h. É o programa que tem a responsabilidade, o compromisso de valorizar, apoiar, incentivar o esporte amador e o futebol profissional da nossa terra. Tudo o que aconteceu hoje, você pode ter certeza que vamos estar no TVA Esporte. Daí o abraço, daí o carinho dos jogadores do Rio Branco de Vendanova para com sua torcida. Vamos à estatística, diga lá, Hélio. É, não mudou muito, né? Opa, adoramos o jogo do primeiro tempo, do segundo, posto de bola ainda muito parecido, né? O Jaguaré chegou mais próximo nos escanteios. Mas a gente vê a diferença de finalizações, né? Dez finalizações do Jaguaré, são seis no gol. O time que não tinha aquele volume que a gente visualizava que o time do Rio Branco tinha, mas chega com muita qualidade. Não é à toa que foi campeão. Um time que tem um time muito bem postado, bem treinado pelo VV. Um time muito técnico, experiente, de qualidade. E um time muito calmo. Nenhum momento perde a cabeça no jogo, sabe controlar, sabe controlar as partidas. Não é à toa que consegue esse acesso histórico, ter tomado um gol no campeonato inteiro. É muito pouco, né? Então, muito consistente esse time do Jaguaré num projeto que foi de dois anos, né? Tentou no passado, bateu na trave, esse ano tentou de novo e consegue o acesso merecidamente. E vamos ficar na expectativa aí da entrega do troféu, belíssimo troféu e merecidamente a equipe do Jaguaré. Daí o VV é todo feliz da vida, nosso abraço para os carinho. Olha o Cássio, grande Cássio, belíssimo lateral direito. O amigo Beto Falquete tá ligado na gente, o doutor Ferrancicatório, médico especialista em medicina de família e comunidade, também escondida, curtindo a nossa transmissão, muito obrigado. E eu tô aqui com o técnico campeão, o VV, a gente conversava antes do jogo, né, VV? Que o acesso é o principal da segunda divisão, mas o título é pra coroar uma campanha que foi quase perfeita, né? Com dez jogos, nove vitórias, só um gol sofrido. É a cereja do bolo pra uma campanha quase perfeita, né, VV? Parabéns. É, sem sombra de novo. Primeiro mandar um abraço, Ferreira, grande Ferreira, meu ídolo, Ferreira, índio. Falar dessa rapaziada aí é a mesma coisa que você voltar ao passado e dar até vontade de chorar, só qualidade. Mas assim, se tratando do Jaguaré, cara, nós assim, tivemos muita dificuldade no início, fomos semana a semana, né, montando a equipe. Primeira semana nós tínhamos onze jogadores, mais dois garotos, depois chegaram mais dois, semana a semana, depois mais três. E graças a Deus a gente conseguiu dar um padrão, né? E os jogadores, o mérito é todo deles, porque eles assimilaram aquilo que eu queria, aquilo que eu coloquei. Eu coloquei, e eles realmente cumpriram a risca. É, e é prazeroso quando a gente, a gente trabalha com um grupo que é comprometido, né, as ações deles, né, já respondem, né, por si. Então é prazer, prazer ter voltado ao futebol, né, fiquei um tempo afastado, tá voltando. É levar o Jaguaré à primeira divisão e, como você bem colocou aí, estamos levando a cereja também do bolo, né. É só agradecer a todo mundo aí, papai do céu, agradecer ao meu prefeito, que, Marcos Guerra, que deu todo o apoio. O meu presidente, o Wagner, o empresário Edu, que deu toda a assistência necessária pra gente desenvolver um bom trabalho. E minha comissão técnica também, não esquecer aqui do Gilberto, foi importante também nessa caminhada. Eu acredito que estão todos de parabéns. E Jaguaré, pela estrutura que tem, merecia um time novamente na primeira divisão. E graças ao meu bom Deus, nós estamos de volta. E só agradecer a Deus por tudo. Vévé, você falou comigo em off lá, 47 anos no futebol, né, e ainda emociona, né, ser campeão, ver essa torcida, todo o trabalho. É, dá pra encher o... deixar o olho lá que beijando, né. É, porque toda uma vida dentro do futebol, né, a gente sabe verdadeiramente a luta que é, né, o dia a dia, o jogo. As cobranças, né, as incoerências de algumas pessoas. Não tem a mínima noção do... do que acontece dia a dia, semana a semana. Mas o importante é a gente estar bem focado, estar bem consciente e tentar fazer as coisas com consistência, né, pra que o resultado apareça. Infelizmente, tem algumas situações que não acontecem como a gente pensa, como a gente trabalha, como a gente deseja. Mas em outras situações, nosso bom Deus aí nos ajuda aí a conseguir êxito como essa. Eu realmente fiquei muito feliz, estou muito feliz. Primeiro, por estar à frente de um grupo desse. Realmente, eu costumo dizer que eu tenho um grupo de craques. Eu não tenho 11 jogadores, eu tenho um grupo de craques. É, dessa forma que eles demonstram, é o carinho que eles têm para comigo. Então, muita felicidade, dizer, o maior merecedente disso tudo são eles. Ok, Vévé, obrigado, parabéns por mais um título. Ferreira, devolvo pra você aí agora. Olha, um abraço a você, Vévé, grande Vévé, a Gilberto, essa figura marcante na história, uma dobradinha. Pelé e Coutinho, Lenni e Macatry. É, não tenho dúvida disso. Gilberto Santos e Vévé. É, merece o nosso respeito, nosso carinho. Está aí o secretário Nunes, secretário de Esportes do Estado do Espírito Santo, o Gustavo Vieira. Que maravilha. Presidente da Federação, chegando junto. Maravilha. E eu estava aqui, me chamou a atenção de ver a torcida do Rio Branco de Vendalão comemorando também. Aplaudindo a sua equipe. É isso aí, é isso. Esporte aí, esporte e alegria no coração. Wilson Marcelino. Ferreira. Pois não, chega mais. Ferreira, estou aqui com o Roy, técnico do Rio Branco. Hoje a vitória não veio, mas também o acesso está aí garantido. Como é que está a cabeça nesse momento? Como é que você sai do jogo de hoje? Ah, eu saio, é claro que triste, né? Porque você sempre quer brigar por título, né? Mas de dever cumprido, né? Porque foram jogos difíceis, né? Nós conseguimos o acesso com muita tranquilidade, né? Depois dos mata-matas. E agora é ter tranquilidade. A gente sabia que o Jaguaré é uma equipe muito forte, né? Bons jogadores. Infelizmente, a gente não funcionou no primeiro tempo. Demos muita liberdade pro Carlos Vitor, pro João Paulo, aonde desequilibrou a equipe. A partida. Mas estamos tranquilos e satisfeitos que o grupo desempenhou. Apesar de muita dificuldade, nós conseguimos esse acesso pro Rio Branco, que era o nosso principal objetivo. E agora, pensando já em 2024, tem algum planejamento, alguma coisa já construída? É, na realidade, a diretoria, né? O Fabrício, que é o gerente de futebol, né? Ontem no hotel, falou que a gente ia dar uma descansada de 10 dias aí, pra gente depois retomar as negociações, né? Com muita tranquilidade, com muita calma, porque o ano que vem, eu acredito que o campeonato vai ser muito difícil, né? Muitos times vão investir muito. Então, se a gente retornar, a gente quer fazer uma equipe bem competitiva, pra gente poder brigar pelo título também. Muito obrigada, Roy. Ferreira? É, vou registrar mais uma vez, e o que me deixou agora emocionado, é de ver a torcida do Rio Branco, de Venda Nova do Imigrante, a torcida aplaudindo, cantando, vibrando, como se tivesse também conquistado o título. E merecidamente subiu pra primeira divisão, pra início do futebol capixaba, Jair. Valorizando o acesso, né? Que o principal objetivo das 12 equipes que disputaram o campeonato, foi chegar no acesso. Ferreira? Só duas puderam chegar, e o Rio Branco chegou, juntamente com o Jaguaré. Diga, Wagner! E eu tô aqui embaixo com mais um campeão, tô com o Carlinhos, que abriu o placar 1x0. Carlinhos, o jogo tava difícil, sem muita chance, né? Você, como um bom camisa nova, aproveitou a bola ali, fez o primeiro gol pra dar mais uma tranquilidade no jogo, e conquistar esse título, né? Boa tarde, parabéns. Boa tarde a você, boa tarde a todos os telespectadores aí, ao Ferreira. Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade de estar fazendo o que gosta, fazendo o que ama. A gente veio com a cabeça, já sabendo que o time deles era um bom time, é um time qualificado, até porque se não fosse, a campanha não seria assim. Sabia que também iria ser jogo truncado, e graças a Deus eu pude estar ali no lugar do Rael pra fazer o gol, né? Ô Carlinhos, e foi uma série bem muito boa de vocês, 10 jogos, 9 vitórias, 1 empate, não perderam. Essa, vamos dizer assim, panelinha de vocês já se conhecerem de outros clubes ajuda, né? Até o Vévé falou na entrevista que o time foi sendo montado no decorrer do campeonato, o entrosamento de vários anos jogando junto também ajuda, né? Fala pra ele que ele tem o perfuro que é bom negócio. Eu acho que começou com a gente lá atrás no Vitória, né? Aí depois foi a base pro Itapemirim, aí subimos Itapemirim agora junto também. A gente já se conhece bastante, e acho que o que ajuda também é a nossa amizade, né? Além de companheiros dentro do campo, nós somos muito amigos fora, e pegamos um grupo também de pessoas humildes, pessoas que acolheram muito bem a gente, o professor Vévé, a comissão, diretoria, o pessoal de Aguaré também, a cidade acolheu a gente, e ajudou pra que a gente pudesse fazer essa boa campanha que Deus coroou com o título. E você foi bem elogiado durante a transmissão, o Ferreira falou que você tem o perfume que a bola gosta, com dois a bola de leitinho, receber uma homenagem dessa do Ferreira é bom, né? O Ferreira aí é uma figura do Estado do Espírito Santo, né? Eu já tô aí há um tempinho, já sei disso aí, mas mando um abraço pra ele aí, tamo junto, Ferreira, grande abraço, irmão. Carlinhos, obrigado, parabéns pelo título, vai lá. Ferreira, volto com você. E você tem o perfume que o microfone gosta, nosso Wagner. Tá aí os jogadores agora, o Jaguaré merecidamente recebendo as medalhas, tá aí o presidente da federação, o jovem competente, Gustavo Vieira, até o nosso honorioso Márcio Laporte tá lá, tô vendo o Márcio Laporte lá também. Dando aquela homenagem do Wilson Marcelino, secretário Nunes, o incansável secretário do esporte Nunes, serviços prestados ao esporte, amador e futebol profissional. Isso aqui é muito legal, isso é muito legal mesmo. Show de bola. E agradecer também ao governo do estado, através do governador Renato Casabrande, que não mediu e não mediu, não tá sempre de peito aberto, de bem com a vida, apoiando a TVE, porque não é brincadeira, esse empenho da TVE, com esse nível de equipe técnica, com padrão técnico de imagem, que nos enche de orgulho, que nos enche de orgulho. Eu tô me sentindo o menino do lugar, tô me sentindo, tô me sentindo o menino começando minha carreira, meu irmão. Sempre motivado, sempre motivado, procurando sempre fazer o melhor para os nossos telespectadores, quando na rádio expressão para os ouvintes da agora FM 89.1, enfim, esse é o Ferreira Neto que nós conhecemos, motivação acima de tudo. Feliz é o ser humano que faz o que gosta, feliz é o ser humano que faz o que gosta. E detalhe, né, que abriu no protocolo ali, o Rael já tá ali, com aquela aguinha com gás ali. Com gás, Rael, olha o Gilberto, um abraço, Gilberto, nossa, que maravilha, viu, que figura humana esse rapaz. Faz uma medalha na coleção. Parabéns, Gilberto, ajudou a montar um timaço aí, um cara que... Maxwell, treinador de goleiros. Maxwell, muito bom, como é bom, como é muito legal, nos enche de orgulho, viu, parabéns. Que orgulho, esse campeonato que a puxava da Série B foi padrão Série A. E o Rael tá ali, o Marro Mineral mesmo, amerece, garotinho. Hein? Ô, Ferreira. Queimou a largada, Rael. Queimou a largada. Assim que acabou o jogo. Pode falar, Wagner. Assim que acabou o jogo, eu tava no campo procurando o VV para entrevistar o Rael, já tava. Cadê a água com gás? Cadê a minha água com gás? Já tava com sede o menino. É, merece, rapaz. Tudo que a gente faz com alegria, com felicidade, não tem esse de preconceito. Olha o sorriso estampado de cada um deles. São os atletas, são os artistas do futebol, verdadeiramente. Parabéns, parabéns à equipe do Rio Branco de Vendanova. Parabéns à equipe do Jaguaré. Futebol qualificado, um nível técnico maravilhoso. Um jogo de primeira linha, de primeira classe. Sem porradaria, sem nada na bola. É isso que no jane não é cheio de satisfação. Olha aí, moçada. Parabéns. Toca o hino aí, Tino. Toca o hino, mas levanta, sacode a poeira, Tino. É Tino e Tino, porque ele tem o irmão gêmeo. Então vamos que vamos, o importante é tocar o hino. Pra fechar em grande estilo, pra fechar em grande estilo a nossa transmissão. Um destaque final pra você aí, Wagner. Um destaque final rápido e ligeiro Destaque final para toda a equipe do Jaguaré O Ferreira fez um campeonato quase perfeito 9 vitórias, 1 empate em 10 jogos Mereceu esse título e a volta a Série A Parabéns pelo seu trabalho Wagner, Xaló, nota 10 para você Campeão de bilheteria Agora Isa, alô Isabela Toscano, seu destaque final E Ferreira, muito obrigada para todo mundo Que ficou ligado com a gente até o final Parabéns pelo Jaguaré pelo título E também o Rio Branco, ambos pelo acesso Maravilha, essa dupla dinâmica Isabela Toscana, Wagner, Xaló, nota 10 para vocês Jaro Pessan, uma ótima semana Obrigado mais uma vez E só valorizou a nossa transmissão Garipedo da Notícia Ok Ferreira, um abraço a todos Telespectadores, para você, para o Hélio E principalmente para o Rio Branco de Vena Nova E Jaguaré Que estarão abrilhentando o Capixabão 2024 Que, volto a dizer Vai ser um dos melhores campeonatos da história Do futebol profissional do nosso estado Ferreira, um abraço a todos Hélio Roberto, comentarista da nova geração Valorizando sempre a nossa transmissão Uma boa semana E muito obrigado por toda a sua contribuição Tamo junto Ferreira E parabéns para todo o futebol capixabão Pela temporada que foi Esse ano é uma excelente temporada Toda aqui com a cobertura da TVE E ano que vem tem mais E se você está achando que parou o esporte Amanhã ao vivo pela TVE Última etapa do Campeonato Estadual de Velocidade na Terra Direto do Autódromo de Aracruz A partir de 13h45 1h45 Com a narração de quem Aí sabe tudo Aí é outra fera É Jair Oliveira quebrando tudo Um abraço a você, Jair Garioso, abraço a você Jair, quer falar ainda, Jair? O presidente Jair Oliveira O nosso presidente Como gosta, hein, amigo? Como gosta? Muito bem, minha gente Gente amiga, olha Muito obrigado por todo esse carinho Parabéns ao Rio Branco de Venda Nova Parabéns ao Jaguaré Para a conquista do Campeonato Capixaba Da série B Os dois Na elite do futebol capixaba E para finalizar o Rael com o troféu Eu digo para todos vocês Futebol, minha vida Futebol, minha alegria Futebol é uma das razões do meu viver E por favor, não me leve a mal Quando eu soltar a minha voz Por favor, entenda É apenas o meu jeito de viver o que amar Porque quando eu estou nesse microfone Eu vivo esse momento lindo do futebol capixaba É a vida gostosa e colorida De ser vivida Um beijo no coração E olha o hino aí do Jaguaré É o que eu sinto de mão É o que eu sinto de mão É o que eu sinto de coração Olha lá Pelo menos parecia que ia zerar, né? Tá faltando 45 segundos ainda Patrick Vem que vem, bota fogo para o ataque Se mexe aí, meu querido Se mexe que ele vai tocar E aí quem recebeu é o Mateuzinho Mateuzinho Tenta achar o espaço Tenta passar no meio de todo mundo Mateuzinho